Então tá, Betta Oi Muito obrigado por estar aqui Primeira mulher, é um privilégio pra gente Pra esse sétimo, oitavo episódio Se eu não me engano E muito obrigado Nutricionista clínica, é isso? Eu que agradeço o convite Estou muito honrada de estar aqui E falar um pouquinho do que eu gosto um pouco de falar Então eu vou começar Vou começar te perguntando Por que é tão difícil as pessoas se alimentarem bem? Eu tenho a minha experiência Tu viveu um pouco do que eu já passei Mas por que é tão difícil? Cara, eu tô assim, a minha história com a nutrição Tipo, tô formada quase Olha, deve estar uns 15 anos assim, nessa luta Entre entrar na faculdade Estar formada e ainda não encontrei uma resposta pra isso Mas eu acho que é muito assim A questão de Mudança de hábito Mudança alimentar É uma mudança de hábito Querendo ou não Então qualquer coisa que vá mudar o hábito Que vai sair da zona de conforto da pessoa Da zona de estagnação Que a gente chama teoricamente Vai ser difícil Então é difícil pra pessoa Que vive de fast food E pensa que tem que comer saudável É difícil pra pessoa Que é extremamente saudável E que pensa que tem que abrir um pouquinho mais o leque E ter uma vida social Então eu acho que Qualquer mudança Hoje em dia é difícil E se mexer na comida das pessoas Que né Falando até aqui em Blumenau É muito difícil Que tudo envolve comida O social envolve comida O emocional envolve comida É um trabalho de formiguinha Assim E nunca Eu sou nutricionista Eu tô aqui como nutricionista Mas nunca vai envolver só a minha área Não adianta eu querer fazer isso sozinha Então é uma junção de coisas Que é um trabalho lindo É um trabalho que a gente vê muito Muito resultado Quando muda a alimentação das pessoas Mas eu acho que a gente tem muito Ainda o que conquistar É a alimentação A saúde física Quer dizer Tá tudo interligado Exatamente Mas é que hoje assim A gente também conversou um pouco sobre isso Mas O conhecimento que se tinha Sobre a necessidade De uma alimentação saudável No passado era uma Sim Hoje é muito diferente Sim Eu não vou Assim se a gente falar só sobre pandemia Principalmente agora Mais do que nunca Mas vamos jogar antes da pandemia Todo mundo já sabia a importância Do como é bom se alimentar bem Só que as pessoas não fazem Tipo hoje em dia Não tem alguém que acha Que coca é saudável Por exemplo Sim exato Todo mundo tem acesso A esse tipo básico de informação Sim Os caras não estão em 1950 Fumando um cigarro Achando que é bom Pra correr uma maratona E tomar coca Tipo até assim Eu acho Minha profissão é super importante Mas se a pessoa quer mudar De hábito de vida Ela sabe Que ela vai ter que diminuir O álcool Que ela vai ter que parar De tomar refrigerante Que o salgadinho Que vem em pacotinho Não é saudável Isso é uma coisa Que praticamente todo mundo sabe Por que que é tão difícil? Exatamente Porque já entrou no hábito Porque já entrou na qualidade de vida Porque vai sair da zoninha De conforto Né Porque meu Deus Se eu como isso todo dia Se eu bebo isso todo dia Por que que agora eu vou mudar? Tem tanta outra coisa Pra fazer na minha vida Eu acho que Né Aí que envolve o psicológico Que envolve o emocional Que envolve tudo isso É que nem a questão De atividade física Por que que eu vou levantar Sair da minha zona De conforto do sofá Pra me mexer E gerar um estresse No meu corpo? É sempre Uma forma Tipo Fisiologicamente Que a gente vai ter que tirar O corpo Do momento Que ele tá ali De Daquele comodismo Que ele ficou Alimentação também Por que que eu vou parar De comer tal comida E trocar por tal? Independente Se for saudável ou não Só que a gente tem muito acesso A alimento ultraprocessado Hoje em dia Que não tinha no passado Por mais que as pessoas Têm mais acesso A informação Que as pessoas sabem O que que é saudável E se fala muito mais Liga a televisão Qualquer canal aberto Algum momento Vai fazer propaganda De alguma suplementação Ou algum momento Vai falar de Alimentação saudável Só que mesmo assim A gente ainda vê As pessoas adoecendo Por causa da alimentação A gente ainda vê O autoconsumo Também eu acho que muito Por causa do acesso A alimentação Ultraprocessada também É se a gente comparar Hoje quantos alimentos Eu descasco Versus quantos Eu desembalo Realmente A alimentação É muito mais fácil A processada Mas é que assim O que eu gosto De que Bom Eu Se eu pegar Os meus últimos Três, quatro anos Eu vivi exatamente Essa mudança de chave Uma alimentação péssima De bebida De sedentarismo Mas o que eu gostei De quando a gente conversa É que assim Existe uma resistência Às pessoas Eu concordo De Eu tento não ir Na nutricionista Porque eu já sei Que ela vai me tirar Da zona de conforto E as pessoas Pensam em excesso Sobre E elas acham Que a nutricionista Vai fazer o seguinte Muda tudo Da noite pro dia E as pessoas Não entendem Que poxa É uma pequena mudança Vamos fazer o seguinte Troca algo Não é assim Cabou meu salgadinho Cabou tudo Não Eu vivi isso Eu fui de pouco em pouco A gente é visto Como vilão E ninguém Ninguém consegue Não tem Não existe nutricionista No mundo Que faz 100% Não existe ninguém No mundo Que consegue fazer Uma alimentação 100% perfeita Ou que consegue Virar a chavezinha Fala Não Hoje eu vou jogar Tudo no lixo E pronto Amanhã sou uma pessoa 5% saudável É gradativo Quem faz uma coisa radical Não se sustenta Não dura E se frustra E depois cada vez Fica mais difícil E assim Se for pra fazer algo radical Eu sempre falo Compre uma revista Bota no Google Uma dieta radical E pronto A gente tá aqui Pra fazer uma reeducação alimentar Adaptada no seu paladar No seu estilo de vida Dentro do que você gosta É essa profissão nutricionista A gente vai ser muito mais amigos Do que inimigos A gente vai ser muito mais Vou te ajudar Do que vou te fiscalizar E isso a gente ainda Tá desmistificando Sabe É a pessoa Ela tem que querer ser ajudada Ela tem que tá No momento em que ela tá Disposta a te ouvir E ela também quer isso É 50% 50 é o paciente E 50 são os profissionais de saúde A gente sempre fala isso Então assim Tem que ter um esforcinho do paciente? Tem Mas a gente não vai Eu não vou fazer Tu comer giló Sendo que tu não come giló Eu não vou falar Que precisa Fazer tal coisa Sendo que é uma coisa Completamente inviável Dentro da tua rotina Então O nosso objetivo A gente estuda Para adaptar Uma alimentação saudável Dentro do cotidiano Das pessoas Para que as pessoas Vejam o benefício Da alimentação saudável Vejam quanto é bom E vão conquistando Esses hábitos Gradativamente Como digamos Foi teu caso Não foi da noite pro dia Hoje tu não conseguiria Voltar até aquele estilo de vida Que tu tem Não conseguiria Trabalhar o que tu trabalha Treinar o que tu treina Tendo aquele estilo de vida Nem perto Então não foi Não foi um nutricionista Ou um médico Ou alguma coisa Que teve que te provar Ou te obrigar Tu viu na prática Sim É esse o nosso objetivo Que a pessoa vá sentindo Na prática Os benefícios E a gente vai mostrando o caminho É Isso foi Assim O que tu falou Faz muito sentido Porque realmente Eu queria E eu tava disposto A entender Mas tinha muita coisa Que eu não queria Abrir mão ainda E eu vejo assim Hoje na situação que eu tô De uma pessoa Que era completamente sedentária Que bebia Afunava Não fazia nada Eu produzia bem menos Do que eu faço hoje Eu consigo hoje Digamos Trabalhar Assim que eu digo Em alto desempenho Minha concentração é outra Meu raciocínio é outro Mas Eu Eu acompanho assim De pessoas Que quando eu conversava Do meu ciclo De falarem assim Ah Mas aí tu não vive Ah O que que É bom Assim Tu não tem qualidade de vida Mas o que eu entendi Também é o seguinte Muda o nosso conceito Do que é qualidade de vida Eu aprendi a gostar mais De talvez sair pra correr Do que falar assim Ah pô Tomar uma cerveja Não que eu não beba Gosto A gente fala sobre isso Mas às vezes É algo que me dá mais prazer É sair e dar uma corrida Às vezes E dias e dias É o equilíbrio É o que tu falou Tipo assim A gente não vai cortar nada Das pessoas Dá pra ter A pessoa que treina Que tem uma vida alimentar saudável Que nananã Tem um problema Tomar uma cerveja No final de semana Claro que não A gente não entra pra tirar A vida social de ninguém também Só que tem que ter o equilíbrio Eu né Não escondo de ninguém Quanto que eu gosto também De tomar uma cervejinha Mas durante a semana Acaba comigo O meu ritmo Que eu acordo Às seis da manhã E vou dormir Eu trabalho Até nove da noite Se eu tomar uma Estraga a minha semana Eu já cheguei a essa conclusão Preciso passar por isso Não Talvez no sábado Eu vou lá Eu vou tomar uma feliz E não vai estragar com a minha vida É esse tipo de equilíbrio Que eu acho que Que vale a pena Ah como é que tu é tão disposta Como é que tu consegue acordar Certo Fazer atividade física Como é que tu Por hábito de vida E olha como o dia rende O dia rende tanto Que talvez Cabe Uma saídinha no final do dia Tu não vai estar podre de cansado Além de render É louco isso Porque assim É difícil tu explicar Pra uma pessoa Porque é uma questão Do que o tempo passa O que a gente tá fazendo Que eu mudei nos meus hábitos Eu tô pensando lá na frente Coisas Claro A gente não sabe tudo Mas doenças De que eu possa Que eu não vou ter E eu não sei como seria Porque eu já tô prevenindo agora Então isso que é o difícil Mentalmente de assimilar Às vezes Falar assim Ah Geralmente as pessoas mudam Quando elas estão Numa situação crítica Sim É bem isso Salvo que a gente Eu vou até depois falar um pouco Mas vamos A gente tá na pandemia Por que que ainda tem gente Que não entende Que precisa melhorar Os seus hábitos Seja saúde Seja alimentação Ou exercício Como? São as pessoas que acham Que saúde é terceirização Que o médico Que cuide da saúde da pessoa Que o governo Que o governo Querendo ou não O governo que resolva a pandemia Os médicos que resolvam Que saibam tratar Nada Nada A gente pode culpar a saúde Enquanto a gente não faz a nossa parte Né Então assim A pandemia também Vem muito pra provar isso Claro Existem pessoas Que pegaram o vírus Que tiveram que ficar de cama E tal Que às vezes se cuidam Mas assim Quem realmente cuida da imunidade Manteve uma vida normal E se pegou o vírus Se recuperou muito melhor Então a gente não pode Terceirizar os cuidados Terceirizar a culpa Da nossa saúde Botar a culpa no governo Botar a culpa no sistema público Botar a culpa em alguma coisa Quem cuida da nossa saúde É a gente Sim É Perfeito Quando a gente A gente começou Eu estou falando De que a pessoa Tem que querer se ajudar E quando eu tenho Uma mentalidade Que eu estou culpando O outro Eu já estou botando assim Eu já estou criando O primeiro A primeira barreira Dizendo que Ó Não Eu quero que o médico Cuide de mim Eu não vou mudar O remédio O remédio não funcionou Tá Mas peraí O que que tu fez Para te ajudar Remédio Remedia Remédio não faz milagre Por exemplo Até suplementação Até indo para a parte natural Então A gente também Como profissional de saúde A gente vai tentar Tentar ajudar Agora se a pessoa Fala que não quer se ajudar Não adianta E no melhor nutricionista No melhor médico No melhor psicólogo Se não tem autoajuda E se falando da pandemia Voltando para a pandemia É a mesma coisa Né Então assim Ah Tem que ter todos os cuidados Sim Concordo A gente tem que ter todos os cuidados Do mundo Só que as pessoas Precisam também Ter o bom senso E se ajudar Não adianta Ficar em casa Comer pizza Repigerante E cerveja Todos os dias Que você não está Se cuidando assim Como as pessoas estão na rua Porque pode pegar no elevador Porque a tua imunidade Está lá no pé Porque está um ambiente Extremamente propício Para contrair um vírus Porque está legal A partir do momento Que ele vê um corpinho desse Pronto Claro Então assim É muito fácil falar De Mas fecha Comércio abre E leito E quem é que vai dar leito Quem é que vai comprar respirador Tá Mas o que que tu está fazendo Para se prevenir Perfeito Eu acho que assim Isso que é legal Porque a gente pode tirar O lado político da história E falar assim Esquece política Vamos Beleza Vamos tirar isso Independente da tua ideologia Me dá um argumento Para que tu não pode Cuidar da tua saúde Principalmente no momento Fala assim Cara Esse vírus pode matar Ainda não se sabe Os motivos reais Todo mundo fala Existe comorbidade Existe vários fatores Que é o que a gente pode dizer Isso aqui não faz bem Sim E mesmo assim As pessoas vão lá E colocam Não Eu vou ficar em casa Eu vou assistir Netflix Eu não vou cuidar Da minha saúde Nem mental Que é algo que eu A gente já Convertei no episódio passado Acho que saúde mental Psicólogo e nutricionista Eu acho que já rompeu Um pouco a barreira Eu acredito As pessoas já Têm uma aceitação Não tem mais um preconceito Agora Psicólogo As pessoas têm medo E receio de dizer Eu vou no psicólogo A cada 15 dias Eu converso Assim como prevenção As pessoas não entendem Mas a nutrição Acho que É 50 Quantos Qual seria um percentual Para a gente dizer assim Do quanto A saúde representa a alimentação Comparado ao exercício físico Eu sei que os dois estão juntos Mas eu vou supor Bem feito Olha Não adianta de nada Eu acho que a pessoa fazer Assim Se eu não fizer Nenhum exercício É uma pergunta complicada Difícil de se Se eu não fizer Nenhum exercício Mas eu comer muito bem É melhor Do que eu comer muito mal E fazer exercício Eu acho que a balança Não adianta A gente tem que deixar A balança no meio Assim ó Profissionalmente Eu vou dizer Tipo até por mim É 50% 50% Perfeito Eu acho que assim Falando em prevenção Tirando a parte da medicina Existe a medicina preventiva Que trabalha com prevenção sim Mas tirando a medicina Alopática Que remedia É o TRIPEP Psicologia, educação física E nutrição Os três trabalham Com prevenção igual Agora Eu não acho Tipo pra mim Não funciona Só comer bem E não treinar Não funciona Nem pra minha vida Emocional Nem física Nem estética Nem nada E vice-versa Não adianta eu treinar E realmente O profissional Que tem noção Sabe disso Então assim Acho que não dá nem Pra pesar Não dá nem pra comparar É Entendi Não, faz sentido É que vai muito De corpo pra corpo Também, né Mas assim Eu não Não é por ser nutricionista Que eu acho Que é 60% Nutrição Eu acho 50-50 Realmente Na minha opinião É Porque Faz sentido Porque se eu estivesse pensando No curto prazo Talvez Mas no longo prazo Não é sustentável Eu preciso que os dois Funcionem da mesma forma É o que eu falo assim Pra quem faz A cumprimento Comecem na nutricionista Tudo bem A gente pode começar Tudo aos poucos Ah, eu preciso emagrecer 10 quilos Por questão de saúde Tá Tu pode ir de mula Tu pode ir de bicicleta Ou tu pode ir de carro Né Com atividade física Sem atividade física Mudando os hábitos Ou não O caminho e o tempo É tu que escolhe Tu quer fazer um trabalho Bem feito Começa os dois juntos Né Pouco Pouco Não precisa ser nada radical Fazer o que gosta Sim Mas a gente vê um resultado Muito melhor Uma coisa puxa a outra Tu come bem Tu tem energia Tu tem energia Tu come bem Tu sai do treino Tu quer comer bem Precisa das duas coisas Foi o que eu e a Ali Passamos acho que contigo Porque eu comecei A mudar a alimentação Eu fazia exercício Duas vezes por semana Só que isso foi quase Que assim Um aditivo Pra acelerar o processo Pra dar mais vontade De fazer três vezes Quatro vezes Cinco vezes por semana Exercício Que talvez se a gente Não tivesse melhorado A nossa alimentação Não ia dar a mesma disposição Exatamente E claro Teve outros fatores Que também a gente identificou Tinha a questão Sei lá Tinha refluxo Sim Gastrite Então toda a alimentação Me ajudou com isso Que de novo Era outra coisa Que me impactava No meu dia a dia Exatamente Que melhora o meu organismo Como um todo E daí vem todas as questões De hábitos de vida Não adianta eu falar Pra pessoa comer bem Pra fazer atividade física E a pessoa que fica jogando Fica no computador Até as quatro da manhã Tem que ter um mínimo De um bom senso De uma rotina também Sabe Então assim É muito difícil A gente tratar uma pessoa Que é viciada em trabalho Que vive estressada Pô A gente O nutricionista O educador físico Vai penar muito mais Então tem que ter O lado psicológico também E claro Que tem a parte Da patologia Não adianta a gente Lutar contra Sei lá Uma doença Que está Tipo Vou lutar Contra um câncer Não Preciso do médico Sabe Então A gente precisa Do trabalho sempre De todo mundo Mas Eu acho que O educador físico Vai penar muito mais Sem a parte Alimentar O médico Vai ter muito mais trabalho Se o paciente Não faz adesão Ao hábito de vida saudável O psicólogo Inclusive Vai ver também Uma melhora Pra um paciente Que já tem Um hábito de vida saudável Porque o exercício Está muito ligado A produção de hormônios do bem Sedotonina Endorfina E alimentação também Porque diminui a inflamação Então acho que uma coisa Puxa a outra São todas engrenagens São engrenagens Que fazem Quanto mais tem girando Melhor vai fluir E fluir Não obrigação Sabe Tipo Como foi Por exemplo O teu processo Tu não precisa A partir de amanhã Começar a fazer atividade física Quatro vezes por dia E meu que saco E vivo dolorido Não Vai entrando Conforme a tua necessidade Do corpo Começa duas vezes Daqui a pouco Começa três Quatro vezes é o ideal Beleza Três vezes é o ideal Beleza Mas tem que ser uma coisa Que se sinta bem E que vá Sendo naturalmente Eu fui criando conhecimento Assim Sabe Quando a gente fez Quando a gente começou A conversar Foi um ponto assim Eu comecei a iluminar Algumas coisas Que eu nunca viria Nunca Assim o máximo que eu fazia Era um exame de sangue E olha com o básico Do básico Até eu começar a entender Olha o teu colesterol Tá alto Mas calma aí A gente tem que ampliar Essa análise Não é só o colesterol Sim Porque o meu colesterol Hoje é alto Mas foi o que a gente Conversou Falou assim Não quer dizer Que isso é um problema Exato Tem outros componentes Que quando você Se eu dou um zoom Assim No colesterol Tem outras coisas Que eu tenho que ver E se elas estão ok Não necessariamente Tem um problema O que é um colesterol Diante de um corpo saudável Sabe De tudo Diante de todas As outras análises Que a gente pode fazer E daí é isso Que daí às vezes A gente também Assim Luta muito pra conquistar Porque isso é uma coisa Muito difícil ainda Assim As pessoas estão muito ainda Sei lá Apegadas aos exames básicos Apegada ao diagnóstico básico Apegada ao número Sendo que a gente Não tá trabalhando com número A gente tá trabalhando Com paciente Uma pessoa que tem Um hábito de vida Extremamente saudável Colesterol um pouquinho alto Todos os exames bons É um problema Não Agora vai fazer os exames básicos Colesterol tá bom Mas o HDL tá baixo Mas a pessoa tá sobrepesa Tá toda inflamada Não Mas a minha glicose é boa Minha colesterol é bom Tá e aí Se eu não tivesse falado contigo Olhando pra pessoa E com a Com a doutora Maria Alice Eu estaria tomando sim Vastatina Por causa do meu colesterol E daí futuramente Provavelmente teria problemas E não seria agora Não, não seria Porque a nossa geração Não se preocupa com agora Porque agora a gente é saudável Os problemas vão vir depois Exato O diabetes Por causa da simvastatina Que é um fator de risco Vai vir depois Não necessariamente Mas é um fator de risco Mas isso que é legal Eu mudei algo agora Como é que é a percepção Da nossa mente Eu mudei algo Pra prevenir um problema Que agora eu não vou ter lá na frente Exatamente É diferente a linha de pensamento De, pô, eu tenho um problema Que nem sei lá Eu tenho refluxo Eu mudo agora É muito mais fácil Mas eu já tô pensando O que eu vou prevenir lá na frente É, o que a gente tenta muito Até é trabalhar Com os pais Com crianças Gente, quanto mais cedo Começa melhor Inclusive também Na nossa geração Pra quem vai ser pai? Né O bebê vai pegar A saúde do pai Da mãe 50% 50% Da microbiota Do pai Da microbiota Da mãe Então os paizinhos Que querem ter filhos E que cuidam da alimentação Vão ter bebês mais saudáveis O bebê mais saudável Vai ter uma vida mais saudável Vai ter menos chance de doenças Então tem que começar Influencer na gravidez Inclusive Exatamente Tem que começar desde cedo Às vezes A pessoa não tá preocupada Com a saúde dela Lula na frente Já ouvi muito Ah, quando chegar com 50, 60 anos Eu me resolvo Ah, daí já vivi bastante Tá, mas tu pelo menos Tu se preocupa com a saúde Do teu filho O mínimo que tu pode fazer É pensar nisso É pensar no teu filho Se tu não quer pensar em ti Então assim A gente sempre Tudo vai enfrentar Não, mas tá certo É Tu acha que isso Bom, tu tem pacientes De todas as situações Assim, mas Eu acredito que hoje Eu vejo pelo meu círculo De pessoas que têm filhos Eles se preocupam mais Mais com a alimentação Do filho do que a própria Sim Nesse momento, né Só que, claro Como é que tu faz Ele manter esse hábito Claro, quando é criança É uma coisa Quando é Quando vai Quando é bebê Quando é bebê Aí depois Se tu não tem os teus hábitos Como é que tu vai impor Os hábitos de uma criança Não sei se tu tem As situações assim Que tu Muito Muito, assim Principalmente Lá no hospital A gente pega bastante Criança com síndrome, né Então assim Uma síndrome de Down Não tem O instinto da saciedade Que a gente tem Né Um autismo Tem preferências específicas De alimentação Tipo, eles têm Apego com texturas Varia ou geralmente O autismo Varia, varia muito Só que a gente precisa Da boa vontade Do exemplo dos pais E que que acontece Muito Muito, muito Assim Infelizmente é muito comum Ai, a gente não vai dar Vamos tentar controlar A alimentação da criança Mas os pais almoçam pastel Aí é muito complicado E eu E é uma coisa que realmente Particularmente Como Roberta Me revolta Porque A partir do momento Que tu tem filho Tu é responsável Por aquela Aquela criaturinha Sim, por aquele pequeno ser ali Exatamente Então assim A criança não tem culpa Ela não sabe Que Danoninho não é saudável Tu botar na boca Ela vai comer Agora quem compra Quem leva o Danoninho Na boca da criança É o pai Então sim O pai é 100% culpado O pai é mãe Ou o cuidador que cuida Né, enfim Com criança Eu acho assunto A nutrição é muito Muito, muito importante Porque nossa E nem cola o argumento De que Ah, é mais caro Comer saudável Né Hoje em dia não é, né Não Isso é outra coisa Que muitas pessoas falam Ah, comer bem é caro Não, não é Não A gente pode assim Sempre pega a comparação Comer bem Alimentos de modinha É Sim Tu vai pegar Não vou falar nomes Mas assim Tu vai pegar Tudo alimento empacotado De modinha Nomes comerciais Sim, vão ser caríssimos Um alimento ou outro Talvez que a gente indique Tipo, talvez tenha um valor agregado Pela funcionalidade dele Agora o básico Do básico Comer fruta Verdura Arroz, feijão e ovo Né Se tu vai realmente numa feira É o que eu falo pros pacientes Quanto que é um litro de coca Não um litro, dois litros Cinco, seis reais Quanto tempo dura? Pega cinco, seis reais Vai na feira Compra repolho Compra chuchu E compra abobrinho Quanto que isso não dá? Então assim Já foi o tempo Além do que a gente Teoricamente come É Não digo nem menos em quantidade Mas assim A gente não come tanto Por compulsão Quando a gente come Ninguém vai comer Quilos e quilos De cenoura Agora se a pessoa quiser Tomar caixas E caixas de cerveja Aí sim Quatro pacotes de salgadinho Consegue Cinco cenouras Seguidas não conseguem Eu vejo claramente A hipocrisia Nesse ponto É que a gente Cria barreiras Eu entendo Porque eu já passei Um pouco nessa fase De que eu tô Eu crio dificuldades Pra justificar O que eu tô fazendo Mas Partindo do ponto Que eu tô disposto A mudar alguma coisa Que eu tô disposto A ouvir Que é aquilo Eu entendi o meu exame Entendi um pouco Do que eu preciso melhorar Um que a gente fez Foi a questão Inclusive o alumínio No meu organismo Eu não fazia ideia Eu não sei assim Quantas pessoas fazem O exame Pra saber o quanto Que tem de alumínio No corpo Eu descobri Que eu tava tomando Todo dia água No bebedouro Que tava aumentando E o desodorante Mas assim Aí uma pessoa Ouve isso E fala Não Mas isso aí é maluquice Tu já tá pensando nisso Calma Não precisa talvez Pensar nisso Mas começa lá Tu vai ver que tu vai chegar No mesmo caminho que eu Vai ter uma hora Que tu vai chegar E vai estar falando Ó Esse exame aqui Eu tô mexendo Eu tô trocando Meu desodorante Que é o aerosol Por um outro E às vezes é a cereja do bolo Né Assim Talvez uma pessoa Que esteja completamente Inflamada Não é o alumínio Talvez nesse momento Que vai fazer tanta importância Sabe Porque vai continuar Comendo salgadinho Com alumínio Não estou crucificando Os industrializados Pelo amor de Deus Eu não sou a pessoa Mais hipócrita do mundo Porque eu também como Tô falando de hábito Mas não é rotina Não é rotina Né Eu tô dizendo De ter isso no armário De comer todos os dias Mas uma pessoa Que tem um hábito De vida saudável Que daí tá ali Ó Penando Às vezes não consegue emagrecer Ou não consegue Tá vivo inchado Vive com sintoma Vive com dor de cabeça Ah mas eu como bem Mas eu faço atividade física Mas eu tô no bem Aí já tem estômago E tal pesado Às vezes é isso Eu vivo com arsênico alto Eu descobri que eu tenho tendência Daí por medicinas naturais A absorver mais arsênico E é nítido Meu Deus Quando eu vou lá e trato Desincha A vida segue Eu sei certinho Eu vou lá e faço exame de sangue Quando tá alto Eu acordo inchado Eu acordo ruim Eu tenho dor articular Por quê? Porque eu já tenho um hábito De vida saudável Eu já conheço meu corpo Eu sei que É aquilo que tá me causando um problema E quantas pessoas Talvez tenham isso E não fazem ideia De uma intoxicação de metal pesado E de novo Muitas pessoas vão colocar Ah mas isso aí É excesso Meu você não tem ideia Do quanto isso Corrigido agora No longo prazo Vai fazer diferença Ou assim ó Se a pessoa não quer tudo bem Mas é qualidade de vida Que nem eu falei Acostumou com dor articular Já tentou viver sem? Já pensou como seria Não ter dor de cabeça todo dia? Ah mas eu tô acostumada Mas não é normal Não deveria estar acostumada Pode ser uma intoxicação? Pode Já pensou que delícia Tu não ter dor de cabeça? Né? Questão de intestino De tudo assim Ah não É normal A vida inteira Eu não vou no banheiro Tá Então peraí Sim A pessoa acha Que aquilo é uma realidade Pensa que legal Vamos tentar ver Como é que tu vai viver Se tu tiver um intestino regulado É Eu sei bem Porque foi exatamente Essa diferença que eu tive De Na época que eu era mais jovem Em que eu tinha dor de cabeça Eu ficava resfriado a cada Todo mês eu ficava resfriado Uhum Então meu refluxo era absurdo Mas assim Hoje eu não tenho dor de cabeça Eu não lembro a última vez Que eu fiquei resfriado Porque tu viu a diferença né? Talvez tipo assim Tu estaria vivendo hoje E falava Ia ser a pessoa cansada O Rodrigo cansado Né? Que vive com um comprimido no bolso Não E olha que eu tenho tendência Eu já fui muito Eu tô no processo De Como é que é? Que a A gente falou de desmame Desmame Do resome prazol Que é a última coisa que restou Esse é aquele que eu ainda tenho Assim Mas ou seja Eu já comecei a mudar Eu tomo Já tem consciência pelo menos Sim Eu sei que o problema existe Eu não tenho medo de abrir a caixa preta E olhar Tá é isso aqui Eu sei que uma hora Eu vou ter que resolver E eu tô fazendo aos poucos Então agora A gente tá fazendo babosa Tomo babosa de manhã Que é uma bosta Mas eu tomo Me acostumei No começo foi Agora eu misturo com limão Tomo Resolvido Um dia sim Um dia não Já tô tomando 50% a menos Do que eu tomava do remédio Aí que tá Tipo assim O que que muita Desculpa te cortar Não É o que que muita gente vai falar Ai mas é ruim Cara tem que ter um mínimo de esforço Tu quer continuar com o meprasol A babosa é ruim É horrível Eu misturei limão Mas cara É que nem própolis Própolis Não tem quem gosta de própolis Cara tapa o nariz Toma que vai fazer um benefício gigante Pro teu corpo Vale a pena tu deixar de 5 segundos Sentir um gosto ruim Pra um benefício gigante da saúde Aí que é o que eu falo Que as vezes as pessoas não se esforçam Ai mas daí eu acho Que é muito O gosto do próprio Não me agradou Tudo bem A gente pode tentar outras coisas Se deu ânsia de vômen Mas um pouquinho de esforço Tem que fazer Babosa é ruim É mas tem um benefício gigante Pra quem tem refluxo Pra quem tem gastrite Pra quem tem essas coisas Vale a pena Tu percebeu as pessoas te procurando mais Agora por causa da pandemia? Sim Teve? Sim Legal isso A gente não chegou a perguntar Porque a minha crítica era Exatamente sobre a pandemia Não ter gerado pessoas Preocupadas o suficiente Em melhorar a sua saúde Infelizmente Não vou te dizer Que foi muito por causa de saúde Ah Por questões estéticas Não Por questão de Assim Saúde também Mas envolve saúde Mas questões de assim Cara me perdi durante a pandemia Ok Nesse sentido De tipo assim Engordei Engordei sim A maioria engordou Nessa questão também Mas assim Meu Eu me perdi durante a pandemia Eu tive crise de compulsão Eu parei de fazer atividade física Eu preciso recomeçar Tanto é que eu não posso reclamar Que assim Não tive momento Tirando quando teve que parar Mas eu continuo Tendo bastante procura Por causa disso Das pessoas que tem consciência Que se perderam Não tanto De tipo Ah eu quero cuidar Da minha saúde a longo prazo Vou mentir se for isso Mas de se ver desesperado De perder o controle Da situação De tá meia noite Abrindo cup noodles Sim Daí teve bastante Procura assim De a pessoa já saber Que tá na errado De precisar de um auxílio Sabe Mas Não Pelo fato De que a pessoa Falou Olha Eu tô preocupado Com o covid Eu quero cuidar Da minha saúde Não Até teve Assim ó Mas daí Foi mais assim Das pessoas De pacientes mesmo Sabe De quem já cuida E ter uma preocupação A mais De ah Talvez alguém Que já é paciente Eu tava um tempo Sumindo De me mandar mensagem De me mandar e-mail Isso eu achei legal Que teve bastante As pessoas que já cuidam Querem cuidar do a mais Ah tô preocupada Roberta Isso Isso Aquilo Agora dizer que alguém Resolveu mudar de hábito Por medo da pandemia Isso Acho que não Isso Isso me revolta Isso A gente conversou um pouco Sobre isso Acho que é legal A gente conversar Para as pessoas Entenderem Mas poxa A gente tá num momento De uma pandemia Em que Até hoje Ninguém sabe Se existe alguém Dizendo que algo Funciona ou não funciona Não Ninguém sabe Não deu tempo Qualquer pessoa Em extrema Falando Essa vacina funciona Essa não funciona Cloroquina É tudo muito novo Sim As pessoas não tem certeza De absolutamente nada Então Mas ninguém Ninguém Eu não vi o governo Falando Sobre prevenção Sobre cuidar da saúde Fala caramba Não Vai pra casa Engorda Não cuida da saúde Poxa Qual é o ponto negativo De falar o seguinte Olha a gente tá desenvolvendo Aqui a gente tá descobrindo Formas de criar Essa maldita cura Mas gente Vamos cuidar aí Faz um exercício Vamos focar na saúde mental Na saúde física Na alimentação Isso não Sim Aí que tá E assim ó Que nem tu falou Não tem nada a perder A pessoa cuidar da alimentação Ela não vai tá causando Um rombo na casa dela Um rombo na saúde Um rombo na Na questão da economia Nada Não tem nada a perder Tu defender Uma questão de mudança de hábito Principalmente agora na pandemia Porque assim ó Quanto menos gente no hospital Melhor Né Então assim Aconteceu De muita gente Que são dados Que nem mostraram muito ainda Mas que tá Né Os profissionais de saúde Estão comentando De muita gente Infartando em casa Uhum Por medo De ir até o hospital Mas porque estão estressados Comendo mais Nananana Quem já é fator de risco Tendo AVC Tendo infarto em casa Não procurando sistema de saúde Mas Exatamente por isso Porque não se defendeu Uma mudança de hábito de vida Né E eu acho que era o que mais Deveria ter acontecido Olha Se todo mundo Tivesse cuidando Se todo mundo Tiver Não precisando Ficar indo O tempo inteiro Na unidade de saúde Porque tá com a pressão A 20 Ou porque tá com medo disso Ou porque teve um Né Outras complicações de saúde Já seria muito Né Se a gente consegue Reduzir a questão Da demanda Ainda assim Se a gente consegue Prevenir Uma propagação De um vírus Por questão de saúde Né Não adianta Tudo bem Eu entendo É um vírus Né Mais letal Nananana Muita gente morreu Ok Mas é um vírus Mesmo assim Mas é um vírus Ele não vai se sustentar E não vai matar um corpo são Nada Assim ó Como ninguém sabe de nada A única coisa que tu sabe É o seguinte É muito melhor Tu cuidar Tu prevenir Do que tu ficar dependente Do vírus Exatamente Tu não sabe se ele vai te matar Beleza Mas agora é motivo Fazer o seguinte Ah Ele pode ou não pode Então eu vou ficar em casa Dane isso Não vou fazer nada Exatamente E por mais que a pessoa defenda Qualquer questão política De novo Tira da jogada Sim Tu pode fazer exercício em casa Tu pode melhorar a tua alimentação Tu tem formas Então eu fico assim Revoltado com a pessoa Que fala assim Eu vou ficar em casa Não sai ninguém de casa E daí critica uma pessoa Que talvez tenha saído Pra correr na rua Uhum Eu prefiro a pessoa Que tá correndo na rua Porque ela tá buscando Uma forma de se sentir saudável Do que a pessoa Que tá ali Comendo salgadinho Olhando da janela E reclamando Sim E criticando Exato E alimentando a mente Com notícia ruim E parado na frente da televisão Só vendo notícia ruim É muito Tipo Ok gente Precisa se atualizar Mas o que que agrega Tu ficar só falando mal Só vendo notícia ruim Nananana Pô saúde mental também conta Eu acho que teve uma Até no começo Assim uma campanha bem grande Nas redes sociais De lives Falando de saúde Nananana Mas é o que eu acho Que é bem O que eu falei Até do meu público Assiste Quem já é dessa área Quem já se preocupa Quem não se preocupa Vai continuar na frente Da televisão aberta Vendo notícia ruim E não se coça E depois vai reclamar Que o sistema Não consegue sustentar O que tá acontecendo Né E realmente assim Nesse ponto Eu não acho que as pessoas Tiveram mais consciência Por causa da pandemia Infelizmente eu acho que não Que foi a tua pergunta inicial Agora pensando Sabe E é uma pena Porque deveria ser O momento mais crítico É o que eu digo Assim Uma pessoa quer mudar Quando ela tá com câncer Ela muda Pra mim a pandemia É quase que isso Pras pessoas Fão assim Olha Cuida Tu tá entendendo Teve algum óbito De algum atleta Não teve Eu tava pesquisando Inclusive sobre isso Eu não vi nenhum Pode ser que tenha um Interessante Mas não existe Um óbito de algum atleta Vários pegaram Vários Vários Ninguém teve problema com isso É São pessoas de alto desempenho Uhum Mas Cuidam da saúde Exatamente E daí assim ó Também tem que cuidar Né Que eu tentei ver muito De não ser o lado egoísta Óbvio Que a gente tem que continuar Se cuidando Nananá Eu não tinha medo nenhum Né Não peguei Tive contato Com trocentas pessoas Trabalhando Agora sim Eu não queria ser responsável Por alguém Que talvez pegasse Meu elevador E tudo mais Ao mesmo tempo Que eu tenho Essa consciência Que eu não quero passar Que eu vou me cuidar Por toda a minha família Por qualquer pessoa Que vai cruzar O meu caminho É justo Tipo Todo mundo se cuida Tanto E o fulaninho Lá não tá nem aí Né Que nem aconteceu No meio da pandemia É muito engraçado Eu fui na frente do prédio Levar o lixo O lixo do meu prédio Na rua mesmo E tava numa época Tudo bem fechado Só que tem uns Botequinhos ali No bairro Que né Eles não tão nem aí E tava cheio Era um sábado de manhã Nas mesinhas assim Né De plástico Os caras ali A máscara aqui No queixo Tudo Eu fui levar o lixo Tava voltando Uma senhorinha parou Uma bem senhorinha parou Aí eu pensei Meu Deus do céu Né Falei Senhora precisa de ajuda Tá tudo bem Meu Deus Né Tudo fechado Mas o boteco funciona E realmente Aí Aí é essa tua revolta Que eu acho Sabe assim Pô A pessoa não pode correr Na rua Tá se preocupando Com os outros Tá tendo super consciência Tá se privando Da atividade física Porque não quer Passar pra frente Porque a pessoa sabe Que não vai morrer Por causa disso Mas porque não quer Propagar E nananana Mas tem um Zé Fulaninho Que mora no mesmo prédio Que tu Que tá ali Tá ali Se expondo Baixando a imunidade Tendo contato Com 300 pessoas É injusto? Né Infelizmente A gente tem que fazer Nossa parte Sim Mas é É cansativo Né É a revolta Que tu falou É Das pessoas É revoltante É revoltante De eu chegar assim Eu encho o saco De todo mundo que eu vejo Assim minha mãe e minha irmã Estão fazendo exercício Sim Todo dia Em casa Mas fazendo Olha Tu não pode sair Mas faz Não é desculpa Começa a fazer alguma coisa Se quer um momento Pra tu mudar É agora E de novo As pessoas vão lá E colocam Ah mas minha mãe Como é que eu vou fazer Sobe e desce A escada Que seja um pouco Mas que seja melhor Do que ontem Sim Faz um pouquinho mais Do que ontem Não precisa fazer 5 quilômetros Não precisa fazer igual Os demais Faz um quilômetro caminhando É melhor do que ficar parado No sofá Sim E aos poucos Foi assim que eu fiz Um pouquinho Uma decisão melhor hoje Do que eu fiz ontem É isso que eu defendo Faz 10 minutos 10 minutos É melhor que nada Pula 10 minutos de corda Pra ver se não vai sair acabado É uma atividade física Tu tá estimulando Tua metabolismo Já tá liberando hormônios do bem Que não emagreça Que não estamos nem falando Dessa questão Mas tu já tá dando um choque Ali nos teus hormônios Fazendo se sentir melhor Melhorando o fluxo sanguíneo Melhorando a tua circulação Fluxo sanguíneo Então tem que se ajudar Eu acho que assim A gente tem pessoas Que sempre vão ser Um pouco mais conscientes Que outras sim A gente não pode julgar Cada um tem seu tempo Nananana Mas assim Pô Se nem nessa hora Teve consciência As pessoas acham que a culpa É sempre dos outros Aí eu concordo É esse vitimismo É colocar responsabilidade Nos outros É o primeiro ponto Pra não fazer Não mudar Exatamente É a pessoa que critica Quem faz Que critica Quem tem o hábito De vida saudável Que critica Todos os corresponsáveis Mas que nunca vai mudar Mas que quando Chega lá na frente doente Vai ser a pessoa Que mais vai reclamar E vai atrapalhar Todas as pessoas Que estão ao redor Vai atrapalhar a família Porque vai atrapalhar tudo Então querendo ou não É egoísmo Eu falo Abertamente Não cuidar da própria saúde É um egoísmo Eu concordo Total Mas Outra coisa Seguindo a parte do Covid É a questão da vitamina D Que daí Isso é algo que eu Li um pouco Mas eu sei que Desde o começo Que a gente conversou contigo Tu sempre falou muito De vitamina D E da importância dela Eu queria que tu falasse Um pouco sobre isso Fora a pandemia Depois eu entro Acho sobre essa questão Do vírus em si Mas já a importância Da vitamina D Então A vitamina D Agora também Acho que sei lá É super recente Que estão falando Tanto da vitamina D Mas ela é um pré-hormônio Então ela ativa Tudo que tem no corpo Tanto é que assim Hoje é uma vitamina Pode ser que daqui a pouco Ela passe Para a classificação De hormônio Tão importante Que ela é no corpo É Eu me corri se eu estiver errado Mas pelo que eu entendi É isso O nosso A vitamina D Absorvida pela pele Ela é processada Pelo fígado Pelo rim Pelo rim E daí acho que Vira daí um hormônio Exatamente É tipo isso E daí ela precisa Ter vitamina D Para a formação De todos os hormônios Que a gente precisa Para viver E ela está muito associada Também a todas As questões De imunidade Também Então assim Que nem a gente falou De engrenagem Uma coisa puxa a outra E é recente Que as pessoas Estão fazendo exames Sobre isso Antigamente não se pedia Exame de vitamina D E a pessoa Vivia cansada Vivia com a imunidade Baixa Vivia resfriada Vivia com problema De sono Porque não produzia Mais melatonina Vivia com Milhões de problemas E não associava A vitamina D Aí começou A se pedir exame Começou a se corrigir Não, não, não Hoje em dia Eu acho que até Falando de covid Talvez não tenha Tantos estudos Provando isso Mas em que termos De imunidade Que um corpo Com vitamina D Adequada É muito menos Propenso a pegar Qualquer tipo De doença É fato Doenças respiratórias Pelo que eu vi Ajuda Rejuvenesce Dá mais energia Gastrointestinal Doenças gastrointestinais A própria questão Do rim Doença renal Que a gente daí Precisa suplementar De uma forma específica Tudo 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 é vitamina D Isso a gente pode dizer Que é o seguinte Isso é comprovado Isso tudo é comprovado Isso é comprovado Ou seja A vitamina D Ela te ajuda Em diversos pontos Exatamente É um exame básico Assim ó Que todo mundo Deveria fazer Não digo que todo mundo Tem que suplementar Não estou falando isso Pra fazer nada Por conta própria Mas dar um check Pra ver como é que tá É legal Vai fazer exame Falando de vitamina D Junto Pra gente ver Não adianta a gente Tratar por exemplo Desculpa Tratar a tireoide Tratar não sei o que Não sei o que E a vitamina D Tá lá embaixo Às vezes o colesterol Alto é a falta De vitamina D Às vezes a gente Ajusta a vitamina D E pronto A pessoa está Mais disposta Com colesterol Legal E pronto E daí que E daí que puxa É isso Assim as pessoas Estão cada vez Mais em casa Dentro do ar-condicionado Não pegam sol Né Às vezes não procuram O profissional adequado Pra orientação E uma coisa Vai puxando a outra Às vezes é tão fácil De resolver Tem uma vitamina D Adequada Você já garante 50% Da tua imunidade Então Legal Isso a gente Ou seja A gente sabe Que a vitamina D Já é importante E ela tem várias vantagens Sim Aí eu Chegando perto Da questão Do 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 covid A gente sabe Que isso é bom Eu já tinha visto Alguns Alguns estudos Que estavam colocando Um pouco a relação Do como a vitamina D Estava ajudando As pessoas Que tinham Deficiência Ou insuficiência De vitamina D Eram os maiores Casos de internação Sim Então eu falei Tá, beleza Tem isso Aí recente Saiu esse estudo Que a gente conversou Antes que eu expliquei Falei, olha Teve esse estudo Common Health Depois eu boto o link Mas em que Esse estudo Por mais que era pequeno Ele foi feito Na Espanha Com essas duas tiragens Uma de 50 pessoas Uma de 26 Sendo que a de 26 Eles não fizeram Nenhum tratamento De vitamina D Todos seguindo A mesma faixa etária Mesmas comorbidades E o outro E desse grupo De 26 pessoas Que não tiveram Nenhuma suplementação De vitamina D 50% foi internado Na UTI E tiveram Dois óbitos No outro grupo Com 50 pessoas Todas foram Tratadas Com Eu não lembro a quantidade Agora De weed De doses Só que de calcidiol Que se eu não me engano Já é o hormônio A formativa A formativa Da vitamina D Teve uma internação Na UTI E zero óbito Sim Então assim Os caras fizeram Essa análise Já era algo Que se estimava Porque Teve um estudo Nas Filipinas Inclusive também Porque lá existe Muita deficiência E muita insuficiência De vitamina D E eles perceberam Que as internações 98% das internações Eram por causa desse caso Aí eu falei Beleza Então tá Tem isso A gente tem agora As pessoas no Brasil Indo pra casa E ficando presas Dentro de casa Sabemos que é algo Que é positivo Independente Não existe uma solução Ninguém tá falando Que ó Vai curar Vai curar você Não vai Sim Mas é bom pra ti Por que que ninguém Tá falando assim Gente Vão dar uma olhada Sobre a vitamina de vocês Porque os dados Tão mostrando que isso ajuda Em vez disso A gente fica brigando Sobre se cloroquina Ajuda ou não ajuda Sendo que é uma coisa Tipo que vitamina D É muito menos invasiva Não vai fazer mal Pra ninguém E assim ó Eu concordo com tudo isso Eu acho que tipo É uma coisa que Ainda não Não vou dizer Que não existe Pelo amor de Deus Eu não tenho conhecimento Do malefício De uma vitamina D alta Não Eu não conheço Mas E é simples De se resolver Por exemplo Essa questão da pandemia Tá Tu pode pegar Dez minutinhos de sol Quinze minutinhos de sol Na janela Se a tua vitamina D Tá boa Tu não precisa suplementar Sabe Então Ah Vai ter que suplementar A vida inteira Vou comprar Não vale a pena Você ir comprando Qualquer coisa Porque tem suplemento De vitamina D Que o recipiente Que é o que usa Pra preencher a cápsula Às vezes é óleo de soja Às vezes vai inflamar Igual Então Tem que ter uma orientação Pra saber o que Quantidade Como tomar vitamina D Tudo isso Tem gente que O vioral Às vezes não vai ajudar Mas assim Ter uma vitamina D é boa Pegar dez Quinze minutinhos de sol Sem um protetor Que daí Todo mundo morre de medo Gente Não vai dar câncer de pele Pegar quinze minutinhos de sol E manter uma alimentação saudável Não precisa suplementar Eu raramente Suplementei Que eu me lembro Dois anos atrás No inverno Por um mês E não me lembro A última vez que eu suplementei Assim Já tomei Vitaminas que tem Tudo Mas eu consigo manter com sol E tá sempre boa Não preciso sair Desesperadamente Suplementando Eu preciso manter Uma quantidade Adequada e pronto Mas saber o que Como usar Qual a forma correta Tudo mais Porque também assim Tem formas mais efetivas Até que uma suplementação Vioral Então Mas É uma coisa tão simples De se resolver Tão fácil Tão acessível Tão Saudável Sol é vida Sabe A vitamina D O sol pode causar Câncer de pele A vitamina D Tudo em excesso Pode ter um problema A vitamina D Pode prevenir Mais de 30 tipos de câncer O que que tu quer arriscar Sabe A vitamina D É muito mais preventiva De todos os outros cânceres Do que tu se arriscar 15 minutinhos de sol Então Mas é isso que De novo Eu tô parecendo o cara Mais revoltado do mundo Nesse episódio Mas A gente tá falando Eu preciso ser justo Assim de A gente tá discutindo Sobre O mundo Sobre Opa Acho que tem Alguém tá batendo na porta Ah Tu abre lá pra mim Por favor Eu tô com a chave da Ali A Ali tá presa Lá embaixo A paçoca tá avisando É É por isso que ela tá batendo na porta E o meu telefone não tá É A gente faz depois um corte Tá Mas tá gravando Entendi Tá gravando Tá Então a gente continua É A gente não tem a responsabilidade A gente não tá dizendo Olha Temos conhecimento médico Comprovado Mas entre eu brigar Sobre um medicamento Que ninguém disse Funciona ou não funciona Que tem prós E tem contras Que aparece que agora Foi comprovado Que ele não funciona E eu tenho uma vitamina Que já é boa pra tudo Que já é boa pra tudo E os indícios estão mostrando Que favorecem Por que não estamos focando Em mostrar isso pras pessoas Falando Ah não Vocês não vão se curar Mas É assim ó Dá vitamina D na linha de frente Pra quem tá no hospital Uhum Faz um exame Pra todas as pessoas Que tão na linha de frente Fazendo atendimento E fala assim ó Eu vou dar a suplementação De vitamina D pra vocês Façam o exame lá Vamos ver E a gente vai tratar uma dose Que não vai prejudicar vocês Mas que vai melhorar O sistema imunológico Oi Sim Assim como outras coisas né Assim O que as pessoas me procuraram O que eu falava Tipo assim Claro Vitamina D Né Quem já é minha paciente Que eu sei o que dá pra orientar Não Mas sei lá Vamos pegar própolis Gente não faz mal pra ninguém É uma coisa que é tão comprovada Em todos os lugares Que não tem malefício nenhum Pra saúde É um suplemento barato Que tu encontra em qualquer lugar Não tem prejuízo nenhum O que que custa tomar? Ah Incluir o açafrão Incluir coisas saudáveis na dieta Não vai fazer mal Mas as pessoas Que nem tu falou Querem remediar Mas assim O que eu falava é isso Ah o que que eu faço Pra cuidar da minha unidade Tá Primeiro tem hábitos De vidas saudáveis Tem Dá pra incluir isso diariamente E realmente Teve médicos defendendo O uso de própolis De vitamina D De coisas assim De chás De alimentos fontes De vitamina A Claro Teve né Até bastante linha defendendo Mas não na grande mídia Mas não na grande maioria E é uma coisa E é bem o que tu falou Não vai fazer mal E tu tomar um remédio desses Que tão falando A gente não sabe Afundo ainda Se vai fazer mal ou não A gente não sabe prejuízo Tá e se eu tomar própolis Qual que é o meu prejuízo? Zero Zero Qual que é a tua probabilidade De melhorar 90% Tem um estudo Que eles Não conectaram diretamente Mas eles vão Elaborar mais sobre isso Tá no mesmo site Que eu pesquisei Sobre essa pesquisa Na Espanha Que em Boston Eles fizeram Uma Eles estão estudando Porque os moradores De rua lá Estão São mais Assintomáticos Ah é Que interessante Aí eles estão conectando Falando olha Por que que essas pessoas Que passam mais tempo Na rua E não em ambientes fechados Não estão tendo Sim São moradores de rua Então assim A situação da saúde deles Tende a ser Por alimentação Ou uma situação Mais precária Mas por que que essas pessoas São assintomáticas? Será que eles não tem Uma condição De exposição ao sol Ou de vitamina D Melhor Do que os demais Que estão dentro de casa? Por que que as pessoas Ficam mais doentes no inverno? Ah porque o vírus Sobrevive mais Ele gosta mais de frio Não tem nada a ver Não conseguiram comprovar isso Porque as pessoas Têm menos vitamina Se expõe menos ao sol No inverno Isso é interessante também É verdade Que as pessoas Por exemplo Se eu tiver maior melanina Ah se eu sou negro Por exemplo A minha pele absorve Menos vitamina D Teoricamente sim Pelo que eu tava Ou seja Que existem também Outros estudos Colocando que por exemplo Nos Estados Unidos A taxa de mortalidade Do vírus É maior Em pessoas negras Por exemplo Mas por que? Porque existe Isso é outro dado Que é comprovado Lá eles tem maior A população tem maior Deficiência de vitamina D Lá é comprovado isso Sim Então assim É possível que isso Tenha alguma conexão De novo Tudo que eu tô colocando aqui Não é uma lógica Não é uma garantia Mas se eu for botar na balança É justo eu dizer Que pelo amor de Deus Qual que é o problema De você focar na vitamina D Então esquece Enquanto o pessoal Tenta descobrir a vacina Entende? É que a gente não tá Também né A gente não tá defendendo Uma coisa Não Um risco né Sim Ah eu tô defendendo Uma prazo Cara e todos os prejuízos Que tu pode ter Ah eu tô defendendo Tal alimento A gente não tem Estudo ainda Depósito Que traga um prejuízo O que que a vitamina D Vai fazer de mal? Sim Nada né A não ser que nem eu falei Algumas formas Que dependendo Do que que vier na cápsula Nanã Que pode ter Óleo de soja Pode isso Pode aquilo Mas se for bem orientado Não tem prejuízo nenhum Nenhum Né Não consigo imaginar Algo que seja contra isso Assim De alguém falar assim Meu Não se mete nessa Meu Vitamina D Cuidado Perigosíssimo É Não tem porquê Mas é exatamente isso Assim Ainda é a parte tradicional Que prefere Não acreditar muito Na preventiva Que querendo ou não É Claro que vai ajudar a tratar Mas querendo ou não Ela é preventiva E a gente entra na questão política De novo Por que o governo Não tá focando na prevenção Eu posso dizer as duas coisas Eu poderia muito bem Chegar e falar Gente Tá aqui ó Tal medicamento Seja o que for Sim Mas mesmo que eu esteja Dizendo isso pra vocês Olhem isso aqui E a prevenção Isso aqui vai precisar De qualquer forma Independente se eu achava Se não ou não Vocês tem que melhorar A condição da saúde de vocês Se alimentem melhor Vejam a vitamina D De vocês E quem sabe Virar hábito Vamos pegar As partes boas Da pandemia Quem sabe Virar hábito Sabe Das pessoas se cuidarem Mais nesse sentido Quem sabe Agora cuidando Da vitamina D Se fosse Imposto isso Defendido isso Quem sabe Todo mundo faria Um controle Anual Que seja Semestral Pra ver como é que estão As vitaminas E continuasse Incluindo essas coisas Na vida Mas tem que ser defendido É que nem eu falei Até em questão de academia De higiene De a gente cuidar De limpar tudo De não, não, não Eu falei Que isso fique Porque querendo ou não Os vírus estão aí Já aconteceu De um pegar a pneumonia Outro pegar a pneumonia E outro pegar isso Pegar aquilo Então que agora Esse hábito de limpeza Que a gente tá Que se permaneça Que deveria ser assim Com a saúde também Vou fazer controle Vou tomar própolis Que aconteceu Uns desesperados Não sei se vocês Estão ligados Mas na primeira semana Acabou em Blumenau Ah é? Não tinha Não tinha Acabou tipo Em todos os lugares Eu sei porque a minha mãe Foi atrás A gente não encontrou Em lugar nenhum Própolis em Blumenau Na primeira semana A minha mãe queria comprar Pra minha irmã Porque no Rio tinha acabado A minha irmã Não encontrou no Rio de Janeiro Então assim As pessoas tem noção Que é bom pra humanidade Sim Mas foi um desespero Não estão tomando ainda E provavelmente Ou tomaram já E não tomam mais Não tomam mais Não virou um hábito Exatamente Então assim É muito legal No começo eu falei Gente que lindo né Tipo acabou a medicação Acabou o própolis em Blumenau Mas ah Foi ali o desespero Tomou uns dias Viu que não pegou O fresquinho tá lá Guardada né Achando que vai fazer Vai tomar no inverno Quando ficar resfriado Exatamente Então Algumas pessoas Talvez melhoraram Mas ainda precisa Muito né E jejum Que bebem hábito E jejum E jejum Gosto Então Eu sei que Eu e a Alie A gente já fez um Que pelo amor de Deus Mas foi bom Eu Eu A gente fez um de cinco dias Eu me lembro de ciclo Ah detox Ah desculpa Foi detox Detox Mas aquilo lá pra mim Foi igual um jejum Ok Ah tá Sim Sim Vamos falar do jejum Foi jejum de carne né Exato Exatamente Sim Meu Deus Mas o jejum em si Eu li um pouquinho sobre Mas é uma coisa que eu tenho curiosidade Eu defendo Né Eu Roberta Por todos os benefícios Né Ele diminui a ansiedade Diminui a glicemia Faz um controle Muito legal da taxa hormonal Por quê? O que que o jejum faz? Falando logicamente assim Tu dá um tempo Pro teu corpo trabalhar sozinho Então ele não vai tá focado em digerir Não vai tá focado em metabolizar Não vai tá focado Deixa teu corpo trabalhar ali Do que ele precisa fazer Então é dar uma pausa Jejuns longos né Deixa ele tipo Respirar E botar as coisas no lugar E nananã Não trabalhar sempre com a casa bagunçada Teoricamente seria isso É pra todo mundo Tem gente que não se adapta Eu não sou a favor de a pessoa Fazer jejum E viver Meu Deus do céu Subindo pelas paredes E tem meninas Que são super Que tem uma alimentação super saudável Que não conseguem fazer jejum Que assim ó Tentou uma vez E pelo amor de Deus Fica contando a hora Ah eu não acho que vale a pena Tem benefícios? Tem Mas tem o psicológico nesse caso né É totalmente Mas aí que tá Tipo a gente não vai impor Sabe Então eu acho que é Legal jejum Estratégia Eu nunca defendo A pessoa fazer a vida inteira Porque a partir do momento Que o corpo acostumou Já praticamente não é nem jejum Sabe Então assim Como estratégias Como fazer Mas pra quem já tem Um hábito de vida saudável Né Então tem estudos Que falam muito bem E tem estudos que falam Que quem não tem Um hábito de vida saudável Faz jejum E compensa Num momento alimentado Mesmo assim Às vezes diminui colesterol Diminui HDL Nananã Aumenta HDL Desculpa Mas mesmo assim Às vezes a pessoa Se compensa No momento que vai comer Então assim A pessoa que faz jejum E quebra Com fast food Não adianta Uma pessoa que já se alimenta Muito bem Entrou num platô Nananã Nananã Ou que tá num pré-diabetes Ai mas meu A insulina tá alta Vai fazer jejum? Vai Vai ajudar Tem diabéticos Insulina independente Tipo um que faz jejum Que tem um efeito maravilhoso Claro Aí que eu digo Com acompanhamento Observando Controlando Não é assim ó Ouso dizer também Que talvez não tenha Quase nenhuma contraindicação A minha contraindicação É sem orientação Uma pessoa que tá Com a casa toda bagunçada Toda esteporada Não é o jejum Que a gente vai incluir agora Ela tá entendendo o jejum Pra emagrecimento E não pra Exatamente Resetar o sistema Exatamente Ou uma pessoa que realmente Se sente mal Vai fazer jejum Vai gerar uma taxa De cortisol altíssimo Porque passa fome Porque não consegue nem trabalhar Porque fica pensando em comida Porque já tentou Porque o emocional não Tá beleza Ou assim ó Quem é super apegado Num café da manhã Nananã É um processo Mas a pessoa pode ser saudável E nunca fazer jejum Pode Mas é uma estratégia muito boa É uma estratégia que funciona Geralmente as pessoas Diminuem a ansiedade com o jejum Meu, mas não deveria ser o contrário? Ficou tanto tempo sem comer E quer ir lá comer o pé da mesa? Não Geralmente não Quanto tempo é um jejum? Tem várias A etapa Qual que é o jejum pra iniciante Assim, o básico? Começa a ser jejum A partir de 12 horas Produção de corpos cetônicos 12 horas Acordado ou posso contar desde Pode contar da minha? Ótimo Então é fácil Tu jantar E tu da noite Tu come as 8 da manhã Se eu dormi 8 é pouco Já é Tipo é fácil 12 horas Né? Então assim Mas dá pra fazer Tipo dia sim Dia não Dá pra fazer jejum De 12, 14, 16, 20, 24 Tem estudos que defendem Que o jejum A gente acelera até Eu não vou mentir Mas eu acho que era 23% Era mais de 15% O metabolismo Num jejum de 4 dias Quem já fez? Não sei Aí que tá Mas assim Prova benefícios Ele fortalece O jejum ele fortalece As células também Eu acho que Tem algo assim Né? Ele Porque ele deixa Não digo fortalecimento Assim Mas ele faz Acabar com as coisas ruins Desintoxicar Então automaticamente Tu tira as coisas ruins E tu fortalece As coisas boas Teoricamente Sabe? Porque o jejum É uma desintoxicação Tu viver Tu tomar água Tu deixar limpar Tu fluir É o que eu li Tuas células Elas começam a se Reestruturar Ou se Posso falar uma besteira O que eu li Era o seguinte Não, mas Faz sentido Em que Essa Doutora Rhonda Patrick Que eu tava lendo Ela falou Ela estudou muito Sobre câncer Inclusive E o que ela colocou No estudo Ela falou Que o jejum Inclusive em casos De quimioterapia Porque O jejum Ele fortalece O teu corpo E as células Cancerígenas Não Elas ficam mais frágeis Então a quimio Ela teria muito mais Eficiência Em combater As tuas células Cancerígenas Porque as outras Vão estar fortalecidas Era algo assim Que ela colocava É mais ou menos isso Eu não sei te dizer Exatamente o que Que tipo Talvez ela queira dizer Com fortalecimento Tipo Não sei te falar Bioquímica Ela explicou Mas é mais ou menos isso Até Talvez Se usa muito também Em câncer O jejum Jejum não Mas a cetogênica Que é o jejum De carboidrato Que é restrição De carboidrato Tumor Se alimenta de carboidrato Então tu eliminar O carboidrato Tu também consegue Então imita Um jejum Produção de corpos cetônicos Tanto a dieta cetogênica Quanto o jejum Vai produzir corpos cetônicos Que é o que faz O cérebro trabalhar melhor Que é o que faz A gente dar um estímulo Diferente pro corpo Trabalhar de outra forma Alimenta bem o cérebro Então é interessante Pra doenças neurológicas Alzheimer Parkinson Nananã Mas é aí que tá Eu defendo isso Eu concordo 100% com isso Me perguntar Se eu já consegui Passar cetogênica Jejum sim Cetogênica Pra um paciente Que tá doente Eu não consigo Por quê? Porque é muito restritivo Eu, Roberto Eu defendo Eu acho legal Assim Agora o paciente Que chega Pra mim Que já tá com câncer Que já tá atadinho Primeiro que a gente tem Que cuidar Pra não perder o peso Certo Perda de peso Também tem isso Ah, mas precisa Geralmente, claro Cortar açúcar Esse tipo de coisa É extremamente importante Agora cortar 100% Carboidrato Sendo que a pessoa Tá lutando com uma doença E tirar O pouco prazer Que é a comida Nananã Eu tenho um pouco De dificuldade Pelo emocional Entendi Agora Vou ser bem sincera Sei lá Se fosse meus pais Que eu tivesse dificuldade De Talvez eu mandaria eles Um nutricionista Que conseguisse fazer Eles fazer Entende? Eu defendo Mas eu tenho um pouco Assim Eu consigo Defender uma super low carb Não, vamos deixar fruta Vamos nananã Vamos ver os benefícios Que isso vai trazer Mas é uma luta ainda minha De conseguir defender isso Mas o jejum sim Se a pessoa consegue fazer jejum De 16 horas Pô, já tá diminuindo muito Tipo, já tá limpando muito o corpo Já tá diminuindo muito O estado alimentado do tumor Falando de câncer Que a gente já entrou Pro outro caminho Mas independente Então eu tô pensando Em fazer um jejum De 16 horas Coitada da Ali Mas eu tô pretendo Fazer uns 16 horas E ok Tipo, tu é uma pessoa saudável Mas pra um teste Eu quero testar Ah, legal Porque eu acho que Isso é importante Tu falar também Tudo que tu recomenda Tu testa Acho que isso é muito legal A gente tava falando Eu acho que isso Faz muita diferença Que Não vou dizer Sobre a parte de nutrição Mas eu vejo muito Na internet Principalmente hoje Que as pessoas Não entendem a diferença Entre alguém que estuda E faz o que tu faz Verso alguém que Testou uma dieta E tá lá dando aula E querendo contar Pros outros no Instagram Sobre como é que é Sem nenhum fundamento Teórico É Teórico e prático Enfim Eu acho assim Que os dois lados São ruins A pessoa que só Estuda Um doutor Em nutrição Que nunca atendeu Num consultório E lá é só dar aula E falar de artigo Sem ter vivido A prática clínica Ou uma pessoa Que não tem conhecimento Nenhum Que as vezes Tipo Sabe muito Sabe fazer sua dieta Perfeita Mas as vezes Não tem embasamento Teórico nenhum Os dois extremos São ruins Mas eu acho Que sim A gente precisa Tipo Testar muito Eu sou muito Eu defendo muito isso E assim Não julgo Quem não faz ok Mas Uma das únicas coisas Que eu não atendo É vegano Não porque eu vou Me negar a atender Mas eu vou dizer Eu não sou vegana É um estilo de vida Eu prefiro encaminhar Eu tenho a nutricionista Que eu encaminho Porque ela é vegana Ela vai te entender Muito mais O que tu defende O que tu gosta Já fiz várias Já diminuiu muita carne Já fiz vários momentos De vegetarianismo Porque hoje eu atendo Muito vegetariano Então eu consigo Fazer a minha dieta Vegetariana saudável Porque eu testei E eu consigo Passar pros outros Eu sei como é que é O momento de passar Detox Nunca passei uma detox Pra alguém Que eu não faça Primeiro eu vou testar Pra saber como é que é E quer dizer que o jeito Que meu corpo vai reagir Vai ser o mesmo Que o jeito Que teu corpo vai reagir Não Mas eu vou ter o mínimo De bom senso De saber do que Que eu tô tratando Do que que eu tô passando Pra aquela pessoa Suplementação também Eu tento testar muito Sabe Então Eu acho que isso faz diferença De a gente sentir Na pele E ter bastante Ter bastante Embasamento Também Tanto teórico Mas até prático Sabe Então Pô Eu atendo bastante Desde que eu me formei Eu atendo Atendo bastante paciente Em todo tipo de público Clínica Academia Hospital Então eu posso dizer Olha Tem gente que não se adapta Tem gente que não gosta Né Tu conseguir levar A experiência Sei lá Eu acho que é muito mais fácil Por mais que eu não Eu não sou atleta Eu não gosto de competir Não sou nada competitiva É muito mais difícil Eu entender a adrenalina De alguém que compete Entende Eu tenho a teoria Do que que a pessoa Deveria comer Mas eu não sei Que não dá fome Ou que dá mais fome Porque eu não tenho Essa adrenalina de competição Às vezes uma pessoa Uma nutricionista esportiva Que compete Vai entender muito mais E eu tenho essa noção Sabe Comecei a correr Porque eu comecei a atender Muita gente que corria Tá E qual é a graça Que vocês vêem nisso Tá Por que que Entende Então assim Eu acho que é importante A gente se colocar No nosso lugar De saber dizer sim De saber dizer não Eu atendo gestante Atendo Mas nunca fiquei grávida Eu acho sim Que às vezes Uma nutricionista Muito boa Que já engravidou Talvez vai ter Uma empatia melhor Com o paciente Não sempre Porque às vezes Alguém que eu conheço Conversar com uma nutricionista Que entenda sobre a área E trocar experiências Também Exatamente Eu não digo nem por Se for alguém Que eu atendo a vida inteira Às vezes vai preferir Muito mais Que alguém Que a gente já tem confiança Mas tem gente Que tem essa questão Né Pô É muito mais fácil Uma nutricionista Ultramaratonista Atender um ultramaratonista Eu acho que isso Influencia um pouco Sabe A gente vivenciar Então sim Eu tento Tudo que Jejão de 24 horas Nunca tinha feito Na quinta-feira Uma paciente me falou Que fez E é uma paciente Que eu não imaginava Que faria Tipo assim Que não tem um hábito De vida saudável Ah não Aham Me desafiei Fiz 26 Ah tá E eu nunca fiz No domingo eu fiz Ah tu fez? Naquela semana No domingo eu fiz Fiz 26 Falei não Cara Eu preciso saber Preciso ver como é que é Pô Se a pessoa consegue fazer Eu também consigo Ah tá E tu falou que tu não é competitiva Não Mas pela Não pela competição Pela profissão Pra daí Depois você Não Aham Já fiz Não dá Tontura Não 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 Treinar Treinar comer Treinar não comer Treinar com suplemento Treinar em jejum Treinar não 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 Eu vou testando de tudo Quer dizer que o meu padrão Vai ser o mesmo pra todo mundo Não Mas eu tenho isso Não de competição Mas de Não não Eu tô brincando De testar assim Tipo Ah se alguém chegar pra mim Talvez Semana que vem Falar que fez jejum de 48 48 horas Eu vou me sentir Tipo assim Tá Então tá Então vem mais um desafio Não 48 Pra mim tá muito longe ainda É que nem eu falei da água gelada Tipo Várias coisas que me desafiam Eu consigo Agora Tomar banho no gelo Não consigo Mas acho que a partir do momento Que eu tiver um paciente Que faz isso Eu vou me sentir desafiada E vou começar a tomar banho gelado Todos os dias Isso eu acho que eu consigo As 48 horas não Mas o banho gelado Fechou Então é prova Eu vou fazer Não agora no verão Eu tô falando inferno Tipo assim Ah essa semana vai ser fria 4 graus em glumenal Acordar e tomar um banho geladinho Geladinho Desligar o gás Assim Ah Ok É um desafio Entende Tipo Eu vou Eu vou fazer Na parte profissional Eu sou bem Nesse ponto Eu sou bem certinha Assim Sabe Então Ah se alguém Às vezes vai fazer De vez em quando Eu faço detox com o paciente Tipo Ah eu passo Ah Eu faço um dia contigo Fazer também Legal Vamos se motivar Vamos não sei o que Quando a gente fazia os desafios Ali na academia De ficar um mês Né Que a gente faz em novembro Geralmente Agora ano passado A gente não fez Mas ficar um mês Sem açúcar Sem álcool Não Pô eu faço rigorosamente Poderia não fazer Poderia estar instruindo Mas eu falo Se eu quebrar Apesar que eu sou humana Obviamente Mas eu tento Passar junto com aquilo Porque eu sabia Que na terceira semana Tava todo mundo surtando Eu também tava Então assim A gente compartilha Do mesmo sentimento Eu gosto tipo Na parte profissional De vivenciar bastante isso Sabe Não gosto de ser cobrada Quando eu não estou disposta A isso Mas quando estou disposta Sim eu vou fazer E vou assumir E vou levantar a bandeira Ah isso é muito Isso é muito legal Isso é bem diferente Te dá Não propriedade de Causa Mas te dá uma empatia E também assim Tu vivenciar a experiência Qualquer coisa É muito diferente da teoria Às vezes a experiência É completamente diferente Do que qualquer outra pessoa Esteja lendo e passando Eu Muita coisa aqui Do que eu li Que a gente tá conversando Foi algo que Na teoria eu li Pra gente conversar Mas que daí Tu tá botando a experiência Que é um pouco diferente Exatamente Mas tu pega A gente tava falando Sobre a questão Do jejum em si Se eu fizer o O jejum Hoje 48 horas Não 48 horas é demais Não vou fazer Tipo Eu acho Tem gente que gosta de fazer Quando tá tipo Na atividade Assim quando não pensa Eu me livre Tipo assim Tá trabalhando Qualquer coisa que afeta O meu trabalho Me dá um ruim Então imagina Eu tava trabalhando Me dá uma tontura Começa a me faltar Oxigenação Eu fiz em casa Eu fiz no feriado Meu, mas no feriado Eu prefiro Eu faria no final De semana inteiro Mas que eu estou em casa Na minha zona de conforto Que meu corpo Não vai exigir muito Muito exigir Mas é muito De pessoa pra pessoa É Mas o legal disso É que tu entende Eu acho que toda Nossa conversa Vai entre não Não entrar nos extremos Não digo extremo De ter jejum Em várias horas O que tu falou agora Tu entende Se a pessoa Toma um banho gelado Tu vai tomar Se a pessoa Fizer um jejum Tu vai fazer Mas Tu não vai falar assim Seguinte Só tem que comer isso Essa é a única alimentação Que existe Assim Eu digo Pelo que eu acompanho Existem pessoas Que falam só O negócio é ser vegano Vegano é o que há E o resto faz mal Sim Eu acho que isso não é verdade Acho que existe As variáveis Eu odeio os extremos E eu acho que tu Tu sempre analisa Mais o centro Tu entende os lados E dá uma opinião Mais ponderada Respeitando Exatamente Eu particularmente Odeio total Os extremos E daí Eu tô sendo extrema Falar que eu odeio Extremos também Mas Mas na parte De saúde Eu sempre falo Que chato seria Se todo mundo fosse igual Como é que eu vou Comparar o meu hábito de vida Minhas genéticas Coisas que eu faço Com o que tu faz Então assim Não tem protocolo Saudável Pra todo mundo Tem momentos Tem períodos Que a gente pode fazer Uma coisa tipo Sei lá Todo mundo pode fazer Pode Mas não é todo mundo Que vai topar fazer Na época que eu tô propondo Veganismo é saudável Depende Tem até a questão De tipo sanguíneo Que entra ali Tem a questão De hábito de vida Tem a questão De rotina Tem a questão Vai fazer veganismo Pra uma família Que é dona de churrascaria Sei lá Entende Mas tem Até eu fiz funcional Sou clínica funcional E na funcional Tem a fama De tirar glúten e lactose Já teve muito Essa fama Não acho Não defendo Vamos comer pão Todos os dias Não defendo isso Agora uma pessoa Que não tem sintoma nenhum Eu não vejo porquê Entende? E daí a gente leva Às vezes fama E porquê? Porque tem profissionais Que fazem isso Ou né Que tem que tirar Tipo assim Meu Deus do céu Ela tá comendo pão francês E daí? Tem alguma contraindicação? De comer trigo e água? Ah o trigo do Brasil É contaminado Sim Mas calma Tem um bom senso Por que a gente vai mexer Nisso agora? Sabe? Ninguém faz uma dieta 100% saudável A mesma coisa de pesar Tem pacientes que precisam Pesar comida Tem pacientes que gostam Tem pacientes que adoram isso Agora eu não consigo Defender Tu pesar a comida E jogar uma parte fora O meu lado sustentável Não consegue defender isso E talvez Tem público pra tudo Sabe? Eu sempre falo Rodrigo Tem público que vai adorar Pesar tudo Ir pro restaurante Com a marmitinha embaixo Com a balancinha embaixo do braço Pesar a salada Pesar a comida Pesar na... E tem E tem nutricionistas Que gostam de passar isso Que gostam de defender isso Eu não consigo chegar nesse ponto Porque pra mim Isso é um extremo Te entendi Tipo Já peguei pacientes Que pesam o milho da pipoca Tem que ser 17 gramas Nem 18 Nem 15 Tu botou na pipoqueira Sem óleo Claro 18 gramas Tu vai lá Enfia o dedo E tira o milho Ou tu pega a maçã Tem que ser 80 gramas Se a maçã tem 86 Tu vai cortar um pedaço E joga fora Isso eu acho absurdo Isso é um extremo Inclusive em todas as partes Então vegetarianismo Veganismo É porque... Qualquer coisa que for imposta É ruim O tripecto colocou O equilíbrio Entre as engrenagens Todo extremo Ele vai impactar Alguma coisa Ele vai impactar Se tu for extremo nisso Tu vai impactar O teu psicológico A tua saúde mental Exatamente Porque daí Tu tá invadindo Esse perímetro Vamos supor E isso tá te botando Numa neurose E a neurose vai te preocupar Vai prejudicar A tua qualidade de vida Exatamente Desaba né Tipo pesar Comendo é ok Tem muito paciente atleta Que precisa Que gosta Ah de pesa uma vez Ali é batata Depois já tem noção Do quanto que é Pesa o frango Pra ter noção Mas um atleta Beleza Ele tem um alto desempenho Talvez ele precise disso Talvez ok Mas Agora assim A qualidade de vida E tal Ou mesmo um atleta Pesar o tomate cereja Tipo assim Cara não precisa Sabe A gente se baseia Na nutrição Em tabelas Que foram calculadas Né O valor nutricional Do alimento Muito tempo atrás Quem diz Que aquela batata inglesa Que tá lá na taco Naquela tabela De compostão de alimentos Tem a mesma Composição da batata inglesa Que hoje você tá pesando Então se você comer 80 gramas dela Comer 86 Vai fazer tanta diferença Porque vai mudar o número Quem diz Que aquela carne vermelha Tem a mesma Composição proteica Que tem hoje Então não adianta A gente ser tão minimalista Sabe Não faz sentido Eu não consigo defender isso Mas assim como Tu coloca A questão do veganismo Tu entende Também não é justo Eu criticar as pessoas Que querem comer carne Exatamente Sabe É que Eu vejo que existe hoje Assim Eu Eu como muito pouca carne Muito Muito Final de semana Talvez Durante a semana Peixe às vezes Tipo no social Raramente Mas mesmo assim pouco Eu sinto que a minha digestão Não é boa com carne Mas eu entendo Quem come só carne Sim Eu entendo que Se a pessoa quiser viver De carne Beleza Tem riscos Ela pode viver A gente tava falando sobre isso Não existe dados Que comprovam Que a pessoa No longo prazo Ela Ela vai ter prejuízo Mas tem pessoas que falam Eu como hoje só carne Eu tenho uma dieta Que Não sei a palavra Se é dieta Mas a minha alimentação É baseada em carne Eu melhorei muito Minha situação Melhorei muito Minha saúde No longo prazo Eu não sei E eu até O que eu te digo Porque eu fui pesquisar um pouco Pra ver se tinha alguns estudos Que Daí tu vê a patrulha A galera É porque o veganismo Porque carne causa câncer E tu tem que abandonar a carne E E realmente Quando tu pegava o estudo O índice de câncer Nas pessoas que tinham Uma dieta focada em vegetais Era menor do que a de carne Mas daí Algumas pessoas foram lá E analisaram E falaram Tá, mas peraí Tira desse grupo Das pessoas que comem carne As que comem carne E são saudáveis E cuidam da sua saúde Porque tende Agora eu tô colocando Empírico Enquanto tu vê Todas as pessoas Que atoram carne Não são todas Que cuidam da sua saúde Como deveriam É carne, a cerveja, o bacon, a batata frita É, vem o kit completo Mas tem gente Que é muito poucas Que falam assim Não, eu como carne Mas eu me exercito Eu controlo a minha suplementação Eu, sabe Eu acho que É bem o que tu falou Eu entendo todos os lados Agora defender uma bandeira Que porque eu sou vegano O resto não deve ser Ou que eu como carne O resto é absurdo Acho que Realmente Vai de encontro Com o que tu falou Eu defendo Bastante Assim A questão de Tipo assim De diminuir É porque Eu defendo bastante Por questão de saúde renal Sabe Assim Tem, né O que é comprovado cientificamente É que a carne vermelha Vai prejudicando o rim A longo prazo Mas tem gente que ama Tem paciente que fala assim Não consigo Eu preciso de carne vermelha Todo dia Ok Então a gente vai Colocar tudo Que vai minimizar O efeito das aminas Da carne Dos oxidantes da carne Vai usar abacate Vai usar cúrcuma Vai usar brócolis Tem alimentos que ajudam a minimizar E ok A gente pode fazer isso Vai tirar a carne da pessoa Ou vai compensar em alguma coisa Né Também não acho legal A pessoa quer ser vegetariana Com acompanhamento Ok A pessoa quer ser vegana Aí tira a carne E passa a comer pão com margarina Também não é legal Né Então assim Eu defendo tudo Tipo Eu já tive pacientes Que tipo Me mandaram mensagem Depois de marcar a consulta Falar assim Oh Mas tu é vegetariana Porque durante a semana Eu quase não como carne Eu falo não Mesmo assim né E se fosse Sim Mas não Eu como carne Quando Meu nome faz carne em casa Eu como bem feliz Porque eu adoro o churrasco dele Agora acho que se eu for num buffet Eu não pego carne E daí Quer dizer que a minha B12 vai cair? Não Muito pelo contrário Meu corpo tá mais desinflamado Eu respeito a necessidade dele Ao mesmo tempo que tem gente Que obriga a comer carne todo dia Tem profissionais né Eu digo da área também Então eu sou muito disso Assim É de escutar o que o corpo fala Tu viu relatos de pessoas Que vivem de carne E são super saudáveis e felizes Pra ti não daria certo? Uhum Eu sei E tu vai julgar Exatamente Eu acho que nenhum protocolo Que vai julgar o outro é saudável Incluindo religião Incluindo política A alimentação é igual Adianta Que lindo Eu não matar os animais E não cumprimentar o porteiro Uhum Perfeito Adianta eu não matar os animais E apontar o dedo na tua cara E falar Ah assassino de animais Uhum Realmente a pessoa tem que ser Uma boa samaritana em tudo Pra conseguir apontar o dedo Na cara do outro Hoje a pessoa que diz Que não é hipócrita Todos somos Em algum ponto do nosso dia Ou em alguma coisa Que a gente faz A gente acaba sendo E a mesma coisa As pessoas que são convictas De dizerem que ó A minha opinião é essa E eu tenho certeza Não A gente tá aqui conversando Eu já mudei de opinião Umas três vezes Enquanto a gente conversa De algumas coisas Porque a gente não sabe sobre tudo E amém né Isso que é saudável Sim Tu estar com a cabeça aberta E poder mudar de opinião De hoje tu comer carne E quem sabe amanhã tu virar um vegano Ok Eu posso testar Agora eu vou tentar comer só carne Talvez eu nunca testei De alguma forma Exatamente E ver o como Só que o que que eu faria Eu faço isso Acompanhando contigo Com outras pessoas Que eu sei o que eu tô fazendo Diferente daquela pessoa Que vai Ver um Um instagram De uma pessoa falando Que o negócio é comer dessa forma E a pessoa nunca fez Um exame de sangue Pra entender exatamente Como é que tá a situação Da saúde dela Se vale a pena fazer isso Neste momento né Eu acho muito bonito Assim eu tenho duas amigas Que são vegetarianas Umas que só come ovo E o marido É super carnívoro E ok Ela nunca se incomodou com isso E ele nunca se incomodou com isso Tanto é que no aniversário dele A gente vai em churrascaria Porque assim É onde ele se esbalta E ela vai junto E beleza Ela come os vegetais Dela E um respeito Espaço do outro Né Então assim A gente não pode culpar ninguém Pelo nosso hábito de vida E a gente não pode julgar ninguém Também pelas nossas escolhas Quer cerveja Quando a gente sai Eu tenho intolerância a trigo Tem duas vegetarianas Tem três vegetarianas Tem uma que não come não sei o que É uma lambança pra gente escolher a jantar Mas a gente dá um jeito Dá um jeito Ok Né Batata é universal Vegano come Intolerante come A gente sempre dá um jeito E ninguém julga E ninguém reclama Por quê? Porque a gente gosta de comer Mas a comida também não precisa ser A causa de uma briga Em família Em casal Isso que eu sempre falo Tipo reeducação alimentar Não é pra causar discórdia Como tem gente que fala assim Ai mas eu não janto mais pra jantar com os meus pais Porque eles comem besteira Gente Não é ideia também Tô viajando Mas tá certo Eu concordo Tipo tu acabar com o teu social Não quer beber E tu parar de ver os teus amigos Não vale a pena Eu Isso foi uma coisa que no início Quando eu mudei meu hábito Eu senti Mas o meu era Quando eu parei de fumar Porque ali eu senti Ah que daí envolve Mas eu voltei E a cerveja a mesma coisa Agora Até a questão da Heineken zero ali Não é perfeita Olha O único problema pra mim Dela É que ela diz Que ela é zero álcool Se fosse o rótulo Ela me enganaria melhor O psicológico De olhar por ela ser zero álcool Ela me impacta É que sabe o que eu Tipo a minha amiga que tá grávida Tomou e gostou Óbvio No caso dela é legal Tipo tomar uma cervejinha Pra matar a vontade Quando vai dirigir Eu sou muito neurótica Nesse ponto Eu não tomo um gole Eu sou sem Se eu vou ser a motorista da rodada Tipo eu mal beijo meu noivo Pra não pegar cheiro de álcool Eu sou muito neurótica Então nesses pontos ok Agora tá em casa Tipo pra gente que não tem restrição Tu tomar um carboidrato líquido Que a cerveja é Um carboidrato refinado líquido Pra não ser tão bom Ah sim Entende? Tipo assim Em casos extremos Que tu não bota mal Tudo bem Agora trocar uma Heineken boa Por uma Heineken zero Ah não justo Eu tomo ela Isso que eu defendi E é isso que eu falo até Tipo assim Em questão de tudo Doce Ah vai comer um doce fit Que não vai matar a vontade Nem come Nem come Tu gosta Ok maravilha Mas se não vai lá e come direto Aquele doce que tu ama E não fica se sabotando Sim Só não transforma num hábito Simples Acho que é isso Exatamente Não precisa se virar rotina Porque se virar hábito Não vai ser tão gostoso Vai tomar Vai tomar cerveja todo dia Tipo não vai mais ter aquele prazer Do sábado Meio dia Tu abrir uma cerveja Porque vai ser do teu cotidiano Não vai mais te dar aquele mesmo prazer Vai comer bolo todo dia Não vai dar o mesmo prazer Quando for comer esporadicamente Assim como fazer exercício Eu sempre falo pra Alia Assim Eu cheguei num nível De que eu Não fazia nada Pra Eu preciso sair correr Ou fazer algum exercício Pra depois tomar cerveja Se eu tomar sem ter feito algo Ela não tem o mesmo sabor Não é a mesma coisa Me dá uma sede Depois de ter corrido Porque é uma coisa boa Eu atrelei o exercício E é o prazer de tomar cerveja Exatamente E porque tu sabe assim É uma coisa também Tu sabe se tu tomar antes Talvez tu não vai Tu não vai render tanto Um dia antes que seja Agora se tu consegue Organizar a tua vida Pra tu fazer Tu comer o que tu gosta Tomar o que tu gosta Depois de um hábito bom E tu juntar uma coisa com a outra É uma maravilha Sabe? É que nem eu falo de Comer besteira Pode Não precisa restringir Tu não precisa negar tudo Agora se a pessoa Vem com Sei lá Com um bolo Com qualquer coisa pra ti Às 11 horas da noite Tu já jantou Ai tu vai aceitar por educação Não Tu pode ser educado Falar Meu muito obrigada Eu vou comer amanhã de manhã Pode ser Ter noção De rotina Tu não precisa ser A pessoa que vai jogar no lixo Tu não precisa ser A pessoa que vai comer Às 11 horas da noite Uma caixa de bis Pra agradar o outro Isso que as pessoas Às vezes não entendem Né gente Ou Tu pode ir na pizzaria junto Eu vivo indo na pizzaria Eu não como pizza Mas eu não sou chato Eu vou na pizzaria Eu tomo alguma coisa Tem gente que nem percebe Que a gente não tá comendo Tu não precisa ir lá E falar Ai que saco Meu Eu não vou comer E essa dieta Inferno Cara Trata as coisas De uma forma leve É que tem os dois lados Tem isso Eu sei que eu já passei Nessa parte E tem o terrorismo Dos amigos Ou do familiar Por exemplo Eu falo Graças a Deus Hoje tem iFood A gente vai no Ferinos Daí num dia A gente resolveu pedir comida Todo mundo Vou pedir hambúrguer Vou pedir um poke Vou pedir um sushi Não sei o que Por que que tu vai comer isso Pede um hambúrguer Tô afim Sim No começo me enchia um saco Agora ninguém me enche o saco Como que eu tô afim de comer Bebo E interajo com as pessoas É um pouco daquilo que a gente falou As pessoas também estão se adaptando ainda Na questão da alimentação Na questão de suplementação Que é o pessoal me vê Eu tomando três comprimidos Ah você tá se drogando aí Ah tem um velho de 80 anos Eu tenho Eu e a gente tem A caixinha do idoso ali Que eles dizem Mas o pessoal se assusta Quando vê Fala não Tá louco Isso aí é droga Caramba É clorela Com sei lá Com os manipulados lá Ômega e tudo Mas por que? Porque as pessoas não fazem A mínima ideia Do quão importante é isso Para o organismo Exatamente E assim ó Tem o preconceitozinho Ainda com suplementação natural Várias vezes A gente passa ali Um manipulado Mas ai o que que é isso Né As vezes quando a gente Mais novinha Minha mãe perguntou Nananã Mas quando o médico Vai lá e passa um baita De um remédio Que extravasa Com o teu intestino Tá tudo certo Sabe A dermatologista Essa semana Me falou que queria Me passar antibiótico Só um mês Para melhorar a pele Falei doutora Estou lutando contra Para tratar meu intestino A minha vida inteira Não é um mês De antibiótico Agora Não vou E assim ó E tudo bem A maioria pegar a receita Lá tratar o mês de antibiótico Mas se eu passasse Uma suplementação De um suplemento natural Que vai melhorar A função da pele Que vai não sei o que Não sei o que Ai mas será Ai mas eu vou tomar Esse remédio Então sim Ainda tem um pouco De preconceito Que é a questão Da suplementação Mas o que as pessoas Não entendem É que é complemento É complemento Então assim Precisa diminuir O teu alumínio Tu vai tomar clorela Né Enfim Dando um exemplo Como é isso Como é que tu vai tratar O que tá errado No teu corpo Tu só tá substituindo Por remédio Ou tu tá diminuindo O remédio que tu tomaria Daqui a 10 anos 20, 30, sei lá Exato É bem isso Tu tá tomando Uma cápsulazinha a mais Que não é remédio Que é um complemento Que é um suplemento Pra lá futuramente Tu não tomar tanto Tipo ninguém questiona Quando a gente bota Sei lá Tempero Quando faz isso Num shake Mas aí quando toma Um negócio em cápsula Todo mundo já questiona Por quê? Ai parece um velho Porque não sei o que Porque eu tô tomando Tanta baga Porque tanta baga Porque tanta baga Não, esses dias É, eu fui tomar A gente só tá tirando Aí falou Pô, teu café da manhã é isso Acho que eram as 8 Que eu tava tomando Falei Pô, tô tomando E tem me ajudado muito E não é que a gente Quer substituir a alimentação Por sua alimentação Não, isso era Completamente separado Da minha alimentação Tipo assim Tinha Eu lembro quando eu li a GB Assim, eles falavam Que em 2020 Eles iam lá Tipo no fast food Pediam um hambúrguer E vinha tudo em baguinha Vinha tudo em baguinha Uns Jetsons É, tipo isso Cara, isso é absurdo A gente vai entrar Com suplementação em pó Tipo whey Em últimos casos Quando a pessoa não consegue comer Realmente Ou quando precisa comer muito Agora, tu complementar Tipo assim Eu discordo de quem toma só caso Agora, tu tá comendo Tu precisa tratar Alguma coisa que tá de errado No teu organismo Tu trata com suplemento natural Gente, vamos abrir a cabeça E daí Geralmente quem critica Desculpa falar A sinceridade São as pessoas Que vão no Google E compram O que o Google Tá prometendo Ela digita o sintoma Aí ela descobre Que essa pessoa Tem câncer Porque a unha Tá branca Porque o Google Com certeza Ele vai botar É um câncer raríssimo Raríssimo Do qual Ela tem que comprar Tudo que E daí Principalmente A parte de emagrecimento E assim Eu não tô falando De pessoas Com falta de acesso A informação Pessoas esclarecidíssimas Pessoas que Já foram em 5 nutricionistas E vai lá e compra Tipo O suplemento Que apareceu Ali na Polishop Nos patrocinados Do Instagram Que promete emagrecer 5 quilos em um mês E vai lá e compra Ai mas daí O Rodrigo tá tomando 5 cápsulas O Rodrigo é um velho Gente É isso Aquelas pessoas Querem o imediatismo É a mesma coisa Esse pessoal Que é Como é que é Que é Inoder Os caras vão processar Acabou Quer ganhar O cara quer Ficar rico Em pouco tempo Quer perder peso No milagre Não Eu tô há anos Fazendo um pouquinho Em pouquinho Existe todo esse trabalho Pra gente chegar Então as pessoas Não entendem que Que é mágica Que não é fácil Que é um trabalho Só que assim Vale a pena Hoje eu tava falando Até com uma amiga minha Que é nutricionista Por mais A gente ama nutrição Tudo Mas a gente Às vezes Eu geralmente Assim Vai vir Vai vir no retorno Duas, três vezes Eu sempre falo Independente Isso não mudou nada Vem A gente conversa A gente sempre consegue Plantar uma sementinha diferente Agora A partir do momento Que a pessoa fala assim Ah Eu não gosto disso Eu não gosto disso Eu não gosto daquilo Não, não, não Não tá funcionando Eu falo Ah, sou nutricionista Eu não sou mágica Tá, então assim Tu precisa ter um pouquinho De esforço O processo é lento É Se for o caso Eu te acompanho Seis meses Um ano Só conversando Mas tem que ter Um pouquinho De esforço Da pessoa Eu preciso Pelo menos Sentir isso Eu não consigo Emagrecer a pessoa É, mente A mente Tem a pessoa Se esforçar Até porque A maioria das pessoas Eu conheço casos De gente Que burlou Consulta com Com o psicólogo Pra conseguir fazer Redução do estômago Sim Eu conheço Tem uma amiga Próxima Que botou pilha no sutil Pra chegar no peso Da bariátrica E a maioria Não lembro Dado agora Que voltou Acaba voltando A ter o mesmo peso Depois Porque não passa Por um processo De entender O comportamento Que são os hábitos Dela que levaram Essa pessoa A estar nesse tamanho Tem bastante A gente atende muito Assim, de paciente Que foi mal orientado Que volta Pro peso normal Muito, muito, muito Muito Ou que não suplementou O suficiente Que não fez Um acompanhamento Que não tratou O psicológico É muito comum Depressão Pós-bariátrica Porque interfere Muito em muita coisa Então o processo Depressivo De ansiedade Às vezes não faz O acompanhamento certo O que adianta? Sim, a pessoa Nunca levantou Pra fazer um exercício Ela pode até Ter uma alimentação Pô, caminha Pelo menos Se tu tiver um hábito De todo dia Tu estiver caminhando Claro, eu tô falando Pelo que eu acho aqui, né Quando tu fizer a cirurgia Ou fizer o procedimento Tu já tem o hábito Tu já adquiriu ele Tu não vai precisar adquirir Entendeu? É muito mais fácil daí E hábito não cai do céu, né? Claro Isso eu sempre falo Hábito não cai do céu Começar nada Adulto precisa comer salada Não existe isso Ah, eu não gosto Gente, pelo amor de Deus Estamos tratando com adulto Ninguém, mas é a criança De fazer mimimi Precisa comer salada Pra ser Precisa comer salada? Tá, desculpa Que seja, que seja um alho poró No omelete Precisa comer salada Né, então assim Vai ser da noite pro dia? Não, pode demorar um ano Eu tenho toda a paciência do mundo Até ver um verdinho No prazo da pessoa Mas precisa criar hábito Atividade física é a mesma coisa É fácil? Não é? Começar Mas precisa criar o hábito E precisa sair da zona de sagnação Pra tudo Eu tenho a versão masculina Não consegui pensar na feminina Pra isso Mas a versão masculina É a mesma coisa O cara que ama o carro Ele faz revisão Ele abastece com combustível Ele lava duas vezes por semana Mas ele Ele pessoa Nada Mas o carro É pra mim a mesma coisa Eu acredito Tu tem que fazer a revisão Tu tem que botar um combustível bom Tu tem que lavar o carro Tu tem que cuidar dele É a mesma coisa a saúde Só que essa é a pessoa Que enquanto tá lavando o carro Tá tomando uma cerveja E fumando um cigarro Ou que cuida assim A mulher poderia fazer Essa comparação talvez com o cabelo Que mulher gasta horrores com o cabelo Todo tipo de creme Cabelo Vitamina pro cabelo Mas cuidar do intestino Que é bom não cuida Mas Eu ia falar isso até de bichinho Como a gente vê assim O meu Leva no veterinário Compra ração orgânica Dá probiótico pro bichinho E meu Deus Hoje não fez cocô Cuida um monte Eu não tô dizendo Que não tem que cuidar Sim, sim, sim Estou uma dona neurótica Inclusive por sinal Assim, cuidando de tudo Mas Por que que cuida também Do bichinho Tipo A minha mãe fala de uma cena Que ela não esquece Assim De uma vez que ela viu Uma mulher reclamando Não sei se era no veterinário Numa loja de compara ração Porque fizeram alguma coisa Errada com o bichinho Que não sei o que Que deram não sei pra ele comer Que ele não comia aquilo Nananã E a mulher com uma latinha De coca na mão Mas cara Tipo a hipocrisia Sabe assim Se cuida tanto Tu sabe que é tão importante Pro teu bichinho É tão importante pra ti também E não tô dizendo A gente tem que deixar de cuidar Mas É que nem tu falou dos filhos Né Os nossos amigos Se preocupam tanto Com o que os filhos Estão comendo Mas tem que dar exemplo Sim É a mesma coisa Dizer assim Tu não quer estar bem Pra poder brincar Com teu filho Se tu quer fazer por ele Cuida de ti também Porque vai ser uma vantagem Pra ele no futuro E falando do equilíbrio Assim Que eu sempre falo Pros pacientes E serve muito Tipo pra gente Que a gente consegue Ter uma rotina saudável E ter sempre Os nossos momentos de lazer Se a gente tá afim De um domingo E lá Tomar um baita De um café da manhã Colonial numa padaria A gente vai Porque a gente sabe Que a gente tem capacidade De gerir aquilo E se a gente cuida hoje A gente vai poder fazer isso Até morrer Né O que eu falo Tipo Falo pros pacientes Ah Tu bebe com moderação hoje Talvez tu vai beber Até os teus 80 90 anos Agora Se tu se enfia O pé na jaca A vida inteira Lá com 60 70 Tu vai ter que cortar Tem que cortar E nunca mais Vai poder beber O que que tu prefere Manter um equilíbrio A vida inteira E sempre poder comer Um bolinho E tá sempre Com a família E sempre poder Comer um churrasco Ou tu quer Acabar com o teu rinho Agora e depois Tá na hemodiária Por exemplo Sabe Com bebida Com comida Com qualquer coisa Então Acho que É a tal do equilíbrio Radicalizar agora Também E uma hora Chutar o balde Voltar pra hábito ruim Também não funciona 880 não funciona Mas se a gente Cuida sempre 80% É que esse tipo De conversa Que a gente Tá tendo Todas as pessoas Deveriam ter Eu acho que Desde o ensino Fundamental Porque eu acho Que é mais fácil As crianças Aprenderem E começarem a exigir Dos pais Que eles tem que Se alimentar melhor Do que Talvez Tu ensinar os pais Bota lá Desde o começo Igual Educação financeira Empreendedorismo E alimentação Deveria ter Desde o começo Uma criança Tinha que aprender Pra chegar em casa E falar assim Ô pai Que merda é essa coca Não merda Porque eu não sei Que a família Ensine muito palavrão Mas Mas que ele pudesse Questionar e falar assim Meu coca cola faz mal Então não deveria Estar tomando E já tem um pouco isso Tem bastante paciente Tipo adulto Que fala assim Ai minha filha Fala isso Ai minha filha Controla Que os filhos Estão fazendo as comidas Para os pais Sabe Já tem bastante isso Isso eu acho muito legal Mas até Numa aula que eu dei Me perguntaram Se todo mundo Todo atleta Deveria ir na nutricionista E na psicóloga E não sei o que Claro Acho que não precisa Todo mundo ter Que fazer acompanhamento Mas eu acho Que agrega muito Uma vez na vida Ter uma conversa Por exemplo Com um nutricionista Uma vez na vida Tu faz uma consulta Eu acho que tá sendo Muito gentil Depende Eu acho que Meu Assim ó Seis meses Seria assim ó Olha lá ainda Não claro A cada seis meses Tu deveria ter um acompanhamento Ah tá Pode ser Sim Ou é tipo Pelo menos a cada um ano Mas uma vez na vida Já vai abrir um pouquinho A tua cabeça Ah ok Entende? Tipo assim Já vai tu fazer Ver as coisas De outra forma Se tu parar Pra conversar Duas horas Com um profissional de saúde Que tem essa visão Não digo nem só nutricionista Às vezes um médico Da preventiva Alguma coisa assim Talvez tu mude De hábito de vida Talvez já vira a chave Um hábito Um hábito Tomar mais água Eu já vi gente Tratando com um neurologista E era falta de água Uma dor de cabeça Entende? Tipo coisas simples Que às vezes não falam Coisas extremamente simples Que a gente quer mastigar Às vezes azia é mastigação Às vezes a pessoa que come rápido É o caso Que come em pé Muito rápido Que não sente o gosto do alimento E daí Às vezes acaba tomando remédio A vida inteira Não que necessariamente Estou falando de você Entendi o recado Ok Às vezes é só mastigação Simples Ah eu tenho azia Eu tenho uma digestão Quanto tempo tu demora pra comer? Quanto tempo tu engole um bife? Sabe? Teu homem é presalto Tá nos seus dentes Nasceu com dente Com enzima digestiva Na língua Pra isso Não pra comida Passar reto O estômago não tem dente Só refletir sobre isso Entende? É E que é muito difícil Nos dias atuais Eu também não consigo Aplicar 100% isso É mas Faz sentido As pessoas estão indo hoje Seja no Ela vai no médico Quando ela está com sintoma E o próprio médico Muitas vezes É eu já passei por isso Do médico já me medicar Sim Eu acho que assim Existe um preenchimento Eu estou tentando Achar uma analogia Para colocar assim De olha Tu passou por essas etapas Do jogo aqui Senão eu não posso Te dar um diagnóstico já Antes que essas pessoas aqui Que fazem essa primeira etapa Elas te deem um check Ele falando Tu passou por nutricionista Tu passou por Sei lá Psicólogo Tu faz exercício Beleza Agora eu como médico Se eu tenho Esse embasamento aqui Eu posso tomar uma decisão Sim Tipo Não funcionou no plano A Então ok Vamos pro plano B Exato Mas aí é legal Que tipo Algumas áreas do SUS Fazem isso No particular isso não existe Mas por exemplo Bariátrica Pra tu conseguir Pelo sistema único de saúde Tu precisa Tá no mínimo Tipo Acho que não sei se é Um ano ou dois anos Em acompanhamento com psicólogo Com nutricionista Tentando reeducação alimentar O plano de saúde exige Tu tem que seguir Nesse padrão É Tem gente que burla Mas o plano O plano exige Que Pra ele justificar Autorizar a cirurgia Sim Aí que tá Tipo o plano Sistema único de saúde Quando segue alguma coisa Daí funciona Mas daí quem tem dinheiro Às vezes consegue Tipo as coisas muito mais fáceis Né Então Mas enfim Eu concordo Que deveria Inclusive A bariátrica Vai dizer que nutricionista é contra Não sou Tem muitos pacientes Que estão comigo Há um tempão Que eu falo Cara Eu tô torcendo Pra sair A tua cirurgia Porque já sei Que come bem Mas precisa Por causa de outros problemas De saúde E ok Vai ser o plano C Mas eu sei Que vai funcionar Mas a pessoa esgotou As possibilidades contigo Diferente da maioria Que já vai direto Pro bariátrica Da mesma forma Que eu sou contra De quem é natural E vai demais E assim Ó Meu Deus Se mata Mas não toma um remédio Às vezes precisa Né Passou por um luto Às vezes precisa De uma medicação A gente precisa também Da alopatia Nem tudo natural Vai resolver Então tem que ter Esse bom senso também Tem horas que a gente Vai precisar de medicação Né Então a pessoa Nessa questão Do luto Por exemplo Ai o médico Passou remédio Pra dormir Mas tu tá dormindo? Não Tô um mês sem dormir Tá A falta de sono É muito mais prejudicial Do que tomar dois meses De remédio Até tu superar isso Tem que ter o bom senso Em tudo Sabe Então não é o remédio Plano A E também não é o remédio A pior coisa do mundo Tá ali pra ajudar Nesses casos também Né Então E daí as pessoas São muito 880 Que é o que a gente falou De Né De extremista Eu tenho uma outra pergunta Pra ti Eu não Não vou poder te perguntar Que a gente ia entrar No assunto do SUS E eu acho que tem Muita coisa legal Mas eu acho que O teu tempo Eu falei Até se disse É melhor quando Não tem algo depois Porque senão A gente poderia conversar Só sobre o SUS E sobre a questão De preventivo Uau Então Dá da hora Mas eu fico feliz Porque eu acho que assim A gente vai poder Ter outro episódio Pra conversar mais Falar sobre outras coisas Trazer outros dados Com certeza Espero que tu tenha curtido Com certeza Gostou? Gostei Faço muito rápido Faço mesmo E dá pra falar De muita coisa Que bom Eu faço questão Que a gente volte A conversar aqui Pra que as pessoas Ouçam bastante Sobre isso Quando quiser Estou à disposição E é muito bom Falar disso Com alguém que não É da área da saúde Que alguém que conquistou Isso É muito legal Seria muito bonito Eu estar falando aqui Com alguém que é da minha área Não Estou falando Alguém que defende Minha área Porque viveu na prática Não alguém que é da área Exatamente Sair de ter IMC De obesidade Pra ter hoje O IMC saudável Isso que é mais legal Bem bom Valeu Obrigado Valeu Eu que agradeço Fechou